Então, vou pôr aqui a gravação. Bacana. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo tempo de vocês, pela participação. Espero que seja uma tarde aí que a gente possa curtir, trocar experiências. Eu vou compartilhar aqui alguns slides da abertura aqui que a gente precisa fazer da própria comunidade. Já estou com outro aqui, espera aí. Vocês estão vendo o outro, não é esse? Esse é para mais tarde. Estão vendo aqui já o meu slide do Axis Agile Festival? Perfeito. Beleza. Então, esse evento que a gente está fazendo aqui da Globo, na verdade, é uma participação que a própria Globo, através da iniciativa e marca empregadora, está fazendo com um movimento global que existe da comunidade de agilistas aí no mundo todo que fundaram o Axis Agile, que ele surgiu, na verdade, com um festival que teve em fevereiro, uma comemoração ao Manifesto Ágil, onde o principal objetivo dessa comunidade é justamente democratizar o conhecimento, que vem muito ao encontro aí, o que a marca empregadora vem trazendo, o que a comunidade Você Mais Ágil vem trazendo também, que a gente falou um pouquinho hoje de manhã, e a gente está aí participando, então, desse movimento. Eu tenho que passar o código de conduta, mas prometo para vocês que eu não vou ler todo ele, não, mas aqui a mensagem é a questão de que se qualquer pessoa sentir algum desconforto, de alguma ação que não seja de conduta adequada, enfim, algo que sinta algum tipo de desconforto mesmo, a gente está totalmente aberto aqui dentro, e agora estou falando um pouquinho com o chapéu aqui da comunidade, que eu faço parte da comunidade Axis Agile também, a gente fica à disposição para dar o feedback, para ouvir, porque justamente o que a gente quer impulsionar é essa questão de diversidade, inclusão, e da gente respeitar as opiniões e posicionamentos de cada um, ainda mais quando a gente fala dessa comunidade, que ela é global, e aí você tem culturas, enfim, mapas mentais, como a gente diz, bastante diferentes, e a gente tem que respeitar. Então, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade aí, entrar em contato, pode ser através de mim mesmo. Eu de manhã nem me apresentei, agora vou me apresentar um pouquinho, eu sou Carla Krieger, eu faço parte do Hub Digital, aí tem alguns colegas aqui comigo também, onde a gente está aí com o desafio justamente da Globo Media Tech em ajudar cada vez mais, prazer a questão de você ter um valor mais cedo, apoiar aí os líderes, as áreas com práticas, enfim, que ajudem aí as organizações, no nosso caso a Globo aqui, o Media Tech, a esse desafio aí que a gente vive desse mundo VUCA, que alguns chamam de Bunny, e eu mais especificamente hoje estou mais focada em portfólio. Mas sem muitas delongas, vamos para a agenda, eu tinha deixado uma agenda bonitinha, acho que sumiu, até aqui. A gente tem a agenda da tarde aqui, então a gente começa com um pouquinho aí de atraso, mas a gente está com uma folguinha, então não tem problema. Grande amigo aí, Vitor Cardoso, vai falar sobre o livro que eu tive aí a honra de participar de um dos capítulos, sobre o livro Time Deve, muito mais do que Código. Depois vem o Rômulo, que vai falar das reuniões ágeis, vai aí compartilhar algumas práticas muito bacanas. Samuel Tomé, que faz parte ali do time que eu estou hoje também, vai falar do grande desafio que a gente tem aí, da inovação, agilidade nesse mundo remoto, como é que tem sido aí os nossos desafios. Nem tudo são flores, então eu acho que vai trazer aí alguns aspectos bem legais. E a gente vai finalizar com o Fishbowl, que eu até dei um spoiler sem querer, quando eu fui compartilhar a tela, que é uma das dinâmicas aí que a gente tem aplicado de uma frequência mensal, e dentro da Globo, e aí não só o Hub Digital, a gente fala da Globo como um todo, que vem da comunidade Você Mais Ágil, justamente com esse objetivo de troca de experiência, disseminar conhecimentos e práticas ágeis aqui na Globo. Então, espero que a gente curta, que se divirta, que saiamos todos aqui aprendendo, cocriando. Eu sempre digo, quando a gente está num evento onde a gente troca experiências, na verdade, a expectativa é que, no final, a gente saia com um produto nosso, que a gente construa aí uma cocriação. E passo para você aí, Vitor. O palco é seu. Obrigado, Carla. Tudo bom? Vamos lá. Deixa eu estartar minhas lirigonças todas aqui. Vamos que vamos. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho aqui do livro O time deve muito mais do que pode, contar um pouquinho nessa jornada, o que isso, na verdade, resultou para a gente dentro da companhia. Então, iniciando com um bom, pelo início, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Vitor Cardoso. Pessoal, desculpa, Vitor, desculpa te interromper, mas a Carla ainda está compartilhando a tela dela. Ainda está? Eu tinha parado, gente. E eu parei o compartilhamento. Interromper. Eu tinha parado. É, deu algum baguezinho aqui na ferramenta. Não, valeu. Imagina. O estranho é que tinha cortado para mim o meu compartilhamento. E, enfim, o do Vitor devia estar aparecendo como compartilhando, né? Mas, enfim, vambora. E agora, Carla, agora cortou o seu vídeo. Voltou. Voltou. Vamos que vamos. Tudo em ordem novamente. Então, eu vou ter que repetir, para quem não viu, a capa do nosso livro aí, Time Deve Muito Mais Do Código, me apresentando rapidamente. Meu nome é Vitor Cardoso, sou formado pela UFRJ, já fiz alguns cursos de extensões aí na PUC-RS, tenho as principais certificações do mercado na agilidade, não vou entrar no mérito de cada uma delas. Fiz recentemente um treinamento de coach, não necessariamente de agil coach, mas de coach propriamente dito. E aí, aqui começa um pouquinho dessa jornada, que foi a minha primeira interação com a jornada colaborativa. Para quem não conhece, é um grupo de pessoas interessadas em compartilhar conhecimento. Foi aqui que a semente começou a nascer na minha cabeça. Eu fui convidado para participar de um livro da jornada colaborativa, que é a jornada ágil de liderança. Escrevi seis capítulos nesse livro, me apaixonei pela forma de escrita colaborativa, acho que a gente tem muito mais a agregar quando a gente trabalha em conjunto. Depois desse livro, logo em seguida, fui chamado para escrever o livro de jornada ágil escalado. Também foi uma experiência muito interessante e enriquecedora ali, escrevi sobre o capítulo de PI Planning. E aí eu falei, cara, está na hora de eu fazer meu primeiro livro. Pensei em fazer esse livro sozinho, que nenhum Esplomaster te contou. No meio do caminho, não é nem no início do caminho, eu desisti de fazê-lo sozinho e convidei três pessoas para escrever ele colaborativamente comigo. E aí surgiu o Time Dev Muito Mais Do Que Código, que é o quarto livro que eu escrevi, na verdade. E aí, contando um pouquinho mais dessa história do Time Dev, a história dele começa assim. É uma história um pouquinho diferente do que a gente está acostumado para livros e tal, mas nada melhor do que o Estúdio Globo para contar essa história. A ideia começou dentro dos estúdios, ainda no processo remoto, e falei, cara, vamos pensar uma forma de fazer as coisas um pouquinho diferente. Em dezembro de 2020, eu tive uma ideia de fazer uma escrita colaborativa com as pessoas que estão no nosso dia a dia, pensando numa forma das pessoas compartilharem o conhecimento, compartilharem as suas experiências, compartilharem as suas vivências. Eu acho isso muito nobre, o compartilhamento dessas informações, muito mais do que ler um livro, é você ver como as pessoas colocaram aquilo ali em prática. e dentro das nossas equipes, de todas as equipes que estão aqui, não somente na minha, existem pessoas fantásticas lá dentro, que às vezes passam do nosso lado e você não absorve nenhum conhecimento dela. Isso é uma coisa que eu já passei no passado, de ter pessoas incríveis do meu lado, que eu não suguei nada. Dois, três anos depois, a pessoa saiu e eu falei, cara, e aí, perdi conhecimento. Então, foi uma ideia de a gente tentar fazer esse conhecimento circular e aí não somente dentro da nossa área, como dentro da empresa, e sim para a comunidade como um todo. Então, como é que foi esse livro? Eu resolvi lançar um desafio inicialmente para o meu time, eu tinha acabado de escrever o que o Nunes Clumático te contou, e em dezembro eu falei, pessoal, vamos escrever um livro colaborativo? Isso foi em dezembro. E aí todo mundo ficou me olhando ali e falou, cara, que livro você está querendo escrever e tal? Como é que é essa história? Chamei todos os desenvolvedores e falei, cara, vamos escrever um livro para o time dev, mas ele não vai ser um livro voltado para codificação. Ele vai ser um livro voltado a boas práticas, a atitudes, a forma de implementação, a comportamento, e eu preciso que vocês me ajudem na escrita desse livro, porque ele não vai... Ele até tem pouquíssimas coisas sobre código, referente a Clean Code, por exemplo, mas é um livro que essencialmente ele não tem muito sobre código, mas é um livro que eu considero extremamente importante para todas as pessoas. E assim, desenvolvedor, QA, SM, UX, todo mundo deveria ler, porque esse livro ajuda muito em conexões entre essas pessoas, em comportamentos que você pode ter, em atitudes que vão enriquecer tanto você quanto o seu time. E aí, no convite, que eu falei, cara, expliquei o livro, vamos embora? Vamos preparar aí para essa reunião e começar um incrível 2021? E como resposta? Silêncio total. O pessoal falou, pô, o Vitor está maluco, como é que ele quer escrever um livro aqui do nada assim? A gente nunca escreveu livro. O pessoal, quando fala em livro, fala assim, cara, isso aqui é uma coisa muito distante de mim, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade de escrever um livro. E isso é uma coisa que realmente é um mito, às vezes, na cabeça das pessoas. Eu garanto que as pessoas que estão aqui assistindo fazem o seu trabalho da melhor forma possível, com o conhecimento que têm, e com certeza o trabalho que é realizado é um trabalho diferenciado. E por que não compartilhar isso? Você não precisa saber tudo, de tudo para poder compartilhar o conhecimento, mas você sabe o que você trabalha. Então, são atitudes que você faz, a forma que você pensa, a forma que você interpreta as coisas, e você pode compartilhar isso com outras pessoas e dar um resultado incrível. E aí, então, montei um pouco o esqueleto desse livro para tentar acalmar a galera. E aí, antes de falar um pouquinho nesse esqueleto do livro, eu preciso contar como brotaram essas ideias, como é que surgiu esses capítulos e tal. Então, eu vou fazer aqui um flashback rapidinho para três meses antes. Durante esses três meses, de setembro até dezembro, eu fiquei acompanhando a equipe, fiquei acompanhando quais são as dúvidas que a equipe tinha com o Scrum Master, quais são as dúvidas que as equipes costumavam trocar entre si, quais eram as dificuldades das equipes, e fui anotando tudo isso. Cara, o Scrum Master toda hora tem que falar para o time que o time não está entendendo, ou não está concordando. E eu falei, cara, é melhor do que o Scrum Master contar ou explicar como isso tem que ser feito, é o próprio time explicar como eles entendem, lógico que respaldada em cima de fundamentos, e talvez o próprio time, conversando com o próprio time, isso flua de uma forma melhor. Então, anotei todas essas dúvidas e tal, e aí, voltando para dezembro, o resultado desse levantamento foram 62 sugestões de capítulos, separados aí em blocos de débito, QA, OX, DevOps, PO, SM e liderança. E quando eu falo liderança aqui, não é necessariamente o líder, porque eu entendo que todas as pessoas que estão dentro do time débito precisam ter atitudes de liderança, então, DEV, QA, OX, SM, PO, leiam também toda a parte de liderança, porque isso é atitude, e todo mundo, todas as empresas esperam a atitude dos seus funcionários, ainda mais em time DEVs, que são essencialmente autônomos ali, então é importante ter atitude. E aí eu tinha um target para poder fazer esse lançamento do livro, eu tenho pelo menos cada capítulo cinco páginas, detalhando ali o pensamento, a forma de trabalhar, ter no mínimo 30 capítulos, para eu ter um livro aí mais ou menos de 150 páginas, e tentar terminar a escrita desse livro até março de 2021. Na verdade, esse prazo era até um pouquinho menor, quando eu fiz a sugestão para o time, a minha ideia era escrever em uma semana, só que aí o pessoal achou que eu estava louco demais, eu tentei botar o mês, também não colou, e eu falei, tá bom, pessoal, vamos para três meses, já que é mais factível para todo mundo. E aí veio o primeiro desafio ali, como é que vai se chamar o livro? Fizemos ali um brainstorming de nome, uma votação, tivemos várias sugestões de nomes, os mais votados ali eram Isso a Globo Não Mostra, Desenvolvimento Ágil, Time Ideias Muito Mais Do Que Código, O Pai Está Ágil, Como Programar a Cultura da Sua Empresa, o mais votado foi Isso a Globo Não Mostra, mas mesmo trabalhando aqui dentro, eu achei que isso poderia dar um certo trabalho para lançar esse livro com esse nome, Então a gente partiu para o segundo mais votado ali, estava bem acirrada a votação, para o Time Ideias Muito Mais Do Que Código, foram no total 41 sugestões de nomes ali, então foi bem colaborativo e participativo todo o processo. E aí seguindo, depois que a gente já tinha definido o nome do livro, eu defini qual era o template do capítulo, como deveria ser a escrita desses capítulos, 32 pessoas se voluntariaram a participar da escrita do livro, eu falei, pô, está ótimo, eu queria 30, tenho 32, tem dois ali ainda, que vai dar dois capítulos adicionais, então estava feliz da vida. Até que eu resolvi fazer o check-point no iniciozinho de março, para ver como é que estava o andamento do livro. E eu só tinha nove capítulos escritos, eu falei, cara, já era, não vou conseguir entregar esse livro aí, preciso fazer alguma coisa. A Rebeca, que é uma das autoras do livro, perguntou para mim, talvez, meio na inocência, Vitor, como é que está o livro aí e tal? E aquilo ali mexeu demais comigo, porque a escrita do livro, da mesma forma que ele é muito distante, isso conecta muito com o sonho das pessoas. E aí, se eu mexer no sonho das pessoas, eu não posso deixar esses sonhos também virarem pesadelos, eu acho que não é justo, estava todo mundo quieto, por ele ter ficado calado, nada ter acontecido. Mas, uma vez que eu fui lá e aticei um pouco essa questão do sonho, eu falei, não, vamos fazer esse capítulo, sair do outro lado ali. Então, saio para lá a tristeza, fiquei pensando em alternativas ali para poder seguir na minha missão. E aí eu falei, cara, por que eu não chamo pessoas de outra área da empresa? Eu conheço bastante gente aqui dentro da Globo, pessoas que têm conhecimento enorme aqui dentro. Eu falei, cara, vou chamar essas pessoas. Eu tinha uma missão um pouco mais difícil, porque eu tinha que agora convencer as pessoas de escrever o livro em um mês, e não mais em três meses. A Carla falou que eu até falei que ela tinha 20 dias, então, cada uma falava um prazo diferente ali, mas a ideia é que em um mês eu conseguisse concluir toda a escrita do livro. E um montão de gente topou isso. Então, voltei a ter a minha felicidade, a minha energia renovada. Então, falei, vamos seguir na escrita desse livro aí. E aí, nessa segunda chamada, eu peguei e tentei procurar pessoas que já tinham conhecimento sobre formas ágiles de trabalhar, conhecimento com times ágiles e tal, porque era o propósito do livro, então, eu não poderia chamar também pessoas aleatórias. Porém, eu acho que todas as áreas da companhia têm uma forma de colaborar com os times. E aí foi curioso, porque depois que eu fui chamando as pessoas, eu tive uma outra ideia, que é assim, eu consegui, sem ser propositalmente, envolver mais de dez áreas da empresa para escrever um livro, para um bem comum, sem eu ter que ficar gerenciando uma porção de coisa. A gente conseguir fazer as áreas das empresas trabalharem de forma colaborativa, isso acho que é o sonho, na verdade, de todas as empresas. E aqui a gente estava envolvido com dez áreas diferentes, trabalhando, sem ninguém precisar explicar muita coisa ali. É lógico que foi dado um direcionamento de como é escrita do livro, mas quando a gente conecta um propósito ao propósito das pessoas, as coisas saem do lugar, as coisas tomam resultados incríveis. Então, eu fiquei muito feliz da participação de várias áreas ali, e tivemos até convidados de outras áreas, mas, por conta do prazo ali de um mês, o pessoal resolveu não aceitar. Realmente era um desafio meio complicado ali. E aí, depois disso, qual foi o resultado do nosso livro? Tivemos 41 autores no livro, tivemos 50 capítulos no livro, quer dizer, quase o dobro do capítulo que estava sendo previsto, com 351 páginas ali escritas. Aqui é um pouquinho do nome das pessoas que participaram do livro. Tivemos ainda... O livro foi todo ele feito internamente, tanto a capa, feito pelos nossos X do time, a revisão foi feita por uma pessoa que era o X-writer do time também, então ela também fez toda a revisão ali. E a nossa diretora fez o prefácio do livro ali, vendo como é que foi a nossa forma de trabalhar e também dando a recomendação dela sobre o livro. Daqui um pouquinho do rostinho de cada um aí que participou do nosso livro. Foi uma jornada realmente incrível. E é curioso, porque quando a gente tem um sonho e a gente compartilha esse sonho com outras pessoas, esse nosso sonho é extremamente potencializado. E, assim, no dia que a gente concluiu esse livro, que eu fiz a apresentação do livro, e vi a quantidade de gente que estava ali envolvida, foi realmente muito emocionante para mim. todas essas conexões que foram feitas, as pessoas também me relatando de... Cara, eu só escrevi cinco páginas, eu tenho um pedaço pequenininho. E não é isso que é mais ou menos importante. Na verdade, se todo mundo não faz uma colaboração dentro do livro, ele não sai. Então, é com cinco de cada um ali, ou com um pedacinho de cada um, que vai fazer a diferença. Então, assim, tenha uma ideia, tenta fazê-la de forma colaborativa, que conecte pessoas, que você vai conseguir atingir muito mais longe. é um pedaço pequenininho, mas ele vai fazer a diferença tanto na sua vida quanto na vida dessa pessoa. E se for escrita de um livro, na vida de muita gente que já leu o livro, que gostou do livro, de toda a informação que foi colocada ali, é curioso também que a gente não equalizou a linguagem escrita do livro, a gente deixou cada um falar o seu capítulo com as suas próprias palavras. Então, cada capítulo tem o sentimento de cada um na escrita daquele capítulo, das experiências dele ali, a gente só fez a verificação ortográfica, mas todo o sentimento colocado por cada um ali é genuíno de cada um, e isso é muito bom. E aí, qual é o resultado disso tudo, dessa entrega desse livro ali? O grande engajamento das equipes, das pessoas ali, isso fortalece bastante o elo das pessoas, já tinha tido essa primeira experiência no outro livro, e dentro desse livro, que foi muito maior, mais uma porção de gente se conheceu, e eles estavam ali com um propósito em comum, a gente consegue potencializar sonhos, e isso, para mim, é uma coisa fantástica, quando a gente consegue sonhar em conjunto, fazer o trabalho coletivamente, ter o senso de pertencimento, que fiz um capítulo, mas aquele capítulo é tão importante quanto qualquer um outro, não tem capítulo mais ou menos importante, a importância é a obra como um todo, com o pertencimento de cada um ali dentro, e a disseminação do conhecimento, que eu também acho que é uma atitude super nobre ali, porque não adianta nada a gente ter conhecimento e guardar para a gente, é a mesma coisa que a gente não ter conhecimento. Eu dizia que, se você tem conhecimento, você compartilha ele, e assim você vai potencializar, de fato, esse conhecimento obtido. E aí, aqui, para começar a finalizar um pouquinho, o livro físico está no Clube dos Autores, o e-book está na Amazon, o pessoal já colocou hoje que está disponível gratuitamente o livro, então, quem não tem o livro ainda, vai lá, baixa gratuitamente, só está hoje gratuitamente, então, aproveitem. Quem tem o Kingdom Limited também pode abaixar em qualquer momento o livro gratuitamente. Uma outra mensagem é que esse livro não tem fim lucrativo, então, o valor que, quando está sendo cobrado lá, ele não vem para a gente, ele vem para a própria Amazon, que é o custo que eles têm. Então, é um livro para a comunidade, gratuitamente ali, contando um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa forma de trabalhar, e eu recomendo que todo mundo lê esse livro ali, todo mundo do Team Dev. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de cada um ali, vai dar um olhar diferente para vocês, e mesmo que você é Dev, cara, lê o capítulo de Kear, entende um pouquinho ali o horizonte do outro, entende um pouquinho ali o capítulo de O X, cada capítulo são cinco páginas, então, assim, você não vai se tornar especialista em O X, você não vai se tornar especialista em Kear, você vai entender um pouquinho como é a vida dele, já que essa pessoa interage diariamente com você. Então, é nove, mais uma vez, da nossa parte, a gente conseguir entender um pouquinho de tudo que nos rodeia ali, para a gente poder ter um pouquinho mais de compaixão ali, e poder ajudar mais o ecossistema como um todo. E aí, aqui, fazendo um último desafio, uma reflexão para vocês que estão aqui, vocês já pensaram em escrever um livro? O que faltou para vocês contarem a história de vocês? O que faltou para vocês contarem a experiência de vocês? Um livro realmente parece ser uma coisa muito grande, que dá um trabalho danado, dá trabalho mesmo, é grande mesmo, mas, se você compartilhar isso com outras pessoas, convidar outros amigos ali, cara, isso é muito mais fácil, e você não é mais ou menos porque chamou alguém, você é igual a essa pessoa ali, fazer um trabalho colaborativo, então, assim, pensa sobre isso, pensa no que você gostaria de deixar para as pessoas, do seu conhecimento, das suas experiências, e aí, partiu? Fico aguardando o convite de vocês aí no lançamento do livro de vocês também, podem me chamar que eu vou estar lá para assistir. Muito obrigado aí, perguntas? Tem um comentário muito bom do Luiz Gabriel aqui, que foi tanto download e compartilhamento desse livro, que caiu Facebook, WhatsApp e Instagram essa semana, né? Será que foi ele? Acho que sim, provavelmente. Bom demais. Eu tenho, até não comentei com você, Vitor, eu fiz uma experiência, eu estava dando aula numa turma de MBA que não são de tecnologia, que eles não fazem gestão de devem, mas são pessoas que estão fazendo, a maioria deles, uma transição, né? E eu sorteei o livro, eu fiz um quiz, né? Do conteúdo e quem saiu lá no top ganhou o livro. E o feedback foi muito legal, Vitor, muito legal mesmo, que aí foi de uma pessoa que não está hoje, né? Inserida, está buscando, mas não estava tão inserida e ela disse assim, que foi o melhor livro que ela já leu, não é porque eu fui coautora ali não, tá? Mas o melhor livro que ela já leu que ajudou ela nessa jornada de transição, entendeu? De realmente estar saindo, né? Que trouxe não só aquela coisa, aquelas palavras muito de tecnologia, etc., trouxe a vivência do dia a dia mesmo, né? Ou seja, muito mais do que código, né? Então, assim, só te trazendo esse feedback. Um relato super incrível aí, Carla, e acho que é muito isso, né? Acho que, assim, esse livro, ele não tem a pretensão de concorrer com outros livros ali de pessoas renomadas e tal, mas ele tem a ideia, pelo menos ali, de trazer o dia a dia de pessoas que estão ali, que são, que trabalham no time ideia e compartilhar essa experiência ali. Então, é um livro que é bem próximo do dia a dia de cada um ali, como cada um adequou aquela informação para o seu dia a dia. Então, esse era o propósito, que bom, fiquei mega feliz com esse teu depoimento, esses feedbacks realmente são muito energizantes para a gente, para a gente poder pensar no próximo aí. Maravilha! Obrigada, Victor, por compartilhar com a gente e vou passar, então, para o Rômulo, que vai falar, eu estou curiosa, Rômulo, para saber exatamente o que você vai nos trazer da sua experiência das reuniões ágeis. Está com você aí? Beleza! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Carla, se você puder botar o Felipe Paz também como co-host, isso, que ele vai compartilhar para a gente a tela. Tranquilo, deixa eu só abrir aquela aqui, já coloco ele. E aí, eu esqueci de falar, é o Felipe também, quer dizer, é o Rômulo e o Felipe aí que vão compartilhar dessa experiência com a gente. Deixa eu botar o Felipe aqui. Beleza! Já deve ter recebido aí, Felipe. Só precisa te desmutar, Felipe. É uma parte importante, não é? Como é que eu sei que se eu já sou co-host? É só... Já está marcando lá como co-host, no ladinho do meu nome, deve estar aparecendo. Só compartilhar aqui, não é? Isso. Vocês já estão vendo? Sim. Primeiro, vamos nos apresentar. Eu sou o Rômulo, trabalho aqui na Globo, na plataforma de produção, sou líder de tecnologia, estou nesse mundo de metodologias ágeis, de agile, já tenho uns seis, sete anos. meu primeiro contato com metodologia ágil foi com o Scrum, numa startup que eu trabalhei, que se chamava EasyLearn, onde eu ficava num bunker, onde lá tinha o Twitter, tinha parafernália, então, era uma troca muito legal, e de lá me apaixonei pelo mundo ágil, e trouxe isso para a minha vida e para todo local que eu vá trabalhar. Legal. Eu sou o Felipe Paz, não tão popular quanto o Rômulo, mas também trabalho como líder de tecnologia aqui na Globo, mas aqui nos estúdios, o Rômulo fica mais no Ion. Eu sou engenheiro de produção, de formação, e, bom, pensando em agilidade, eu tive o primeiro contato de fato foi em 2017, 2018, dentro do MBA que eu fiz em gestão de projetos, embora mais focado em PMI, nós tivemos uma cadeira sobre agilidade, e depois, com um pouco mais de prática, justamente quando eu comecei a trabalhar com o Rômulo também, dentro da antiga DTJN, onde a gente teve o desafio de implementar justamente o Scrum, ou pelo menos algumas partes do framework para a operação, dentro da operação de jornalismo. E aí, gente, para a gente começar, a gente vai falar, sim, de reuniões ágeis, mas não exatamente o que que a gente precisa primeiro saber de vocês, né? A gente sabe que tem pouco tempo, mas o que que é que vocês têm, né? Enxerga quais os problemas e reclamações das reuniões que vocês participam? Quem puder acessar, pode acessar pelo celular e colocar o códigozinho aí que está aí aparecendo. E caso não esteja enxergando, o código é 7377 822 25. Vou colocar aqui. Aí, agora, vai para a telinha lá do do Mente. Aí, já começa a aparecer o Produtivo, não cumpre o horário. Só compartilha outra tela, Felipe. Acho que essa tela não é a do... Ah, não, tá? Deixa eu ver o meu share aqui. Achei que tinha compartilhado a tela, de fato. Não, tranquilo. Já está aparecendo aí? Reunião em cima da outra, em produtivas, demoradas, não cumprem horário. Reunião em cima da outra, isso é bem... Poderia ser um e-mail. Sensacional. Acho que essa frase eu escuto quase todo dia na hora do almoço. Sensacional. Longas. Quer mais? Desnecessárias. Poderia ser um tweet. Boa. Essa é a novidade. Gostei. É um tweet. Ó, não cumprem time in box. Muito bom. Essa aí foi incrível. Falta de clareza e pauta. Muito legal. Poxa, que massa, cara. É, realmente em produtivas é o... Acho que resume tudo, né? Resume tudo. Se você... Se tudo isso aqui em volta, né? Vocês falam que acontece, legal que surgiu aqui também falta de clareza e pauta, de fato, acho que em produtiva resume tudo isso. É, é... Como o em produtiva está bem no centro e está maior é porque muitas... Algumas pessoas colocaram a mesma palavra e ela está sendo destacada. É só para explicar um pouquinho. Legal. Pode seguir, Felipe. Bom, e é justamente isso que a gente confirma, né? Num estudo que foi feito pela Arvati Business Review, né? Com alguns... Alguns executivos de maior senioridade. E justamente eles falam... 65% deles falam que as reuniões que eles participam impedem de completar o seu próprio trabalho, né? A reunião não é para ajudar, de fato, para dificultar. Mais de 70% acham que as reuniões são improdutivas e ineficientes. Isso mostra que... Realidade. A amostra está correta. A nossa amostra foi correta, exato. Exatamente. 64%, isso é interessante, né? Afirmam que as reuniões acontecem às custas de grande esforço mental. Quer dizer, nada mais é do que cansativa também. E 62% consideram que as reuniões perdem a oportunidade de aproximar a equipe. Quer dizer, ao invés, talvez, de... Muitas vezes pode gerar algum tipo de confusão, ou então pode gerar um mal-entendido, ou mesmo oportunidades, como fala, de estar junto. Perfeito. E, além disso, tem alguns outros problemas, que são... A gente tem justamente também nesse livro da Harvard Business Review, em que... Eles falam, focam em quatro problemas. E são também muito do que a gente falou. Primeiro, que é a falta de planejamento. Você não tem uma pauta com tópicos, não é uma agenda. Você não sabe o que vai ser analisado, quais materiais vão ser usados. Ou falaram de time box também, por exemplo, quanto tempo vai ser dedicado para cada tópico, se eles existem. Outra questão, que é a indefinição de papéis. O que cada um é, de fato, ali naquela reunião. Qual função cada um vai exercer. E aí, isso torna o risco daquela reunião se tornar genérica. Muita gente, aquele deixa que eu deixo, ou então que cachorro com multidão morre de fome. E, com isso, você acaba perdendo a atenção do objetivo principal do que seria aquela reunião. E aí, você é o famoso do, a gente marca uma reunião para depois marcar outra reunião. Tem também outro problema, falta de metodologia. Você não sabe que ferramenta vai ser usada. Cada um pode estar utilizando ferramentas diferentes. Você não tem o controle do tempo, não tem nem o tempo da reunião e nem o tempo dos assuntos. E, muitas vezes, ninguém se preocupa em fazer as anotações daquela reunião. Então, as coisas são decididas e sai dali e isso pode acabar caindo no esquecimento. E, por último, são metas e objetivos sem clareza. Ou seja, será que muitas vezes podem ter os tópicos? E aí, isso não é um checklist, é um trabalho que você tem que ser feito prévio e entender que aqueles tópicos, de fato, têm que estar ligados às metas e objetivos daquela reunião ter sido marcada. Se for uma reunião recorrente, de fato, uma reunião de status de porte, por exemplo, de algum projeto, divulgar também a evolução ou do assunto ou da equipe, como está cada um naquele plano de ação e garantir que os tópicos de discussão, de fato, sejam efetivos, tenham algum tipo de efeito ou, se não, vai chover no molhado. E aí, como é que a gente resolve tudo isso? Como é que a gente faz para melhorar? Então, é justamente aí que a gente traz uma caixa de ferramentas aqui que nada mais são que boas práticas baseadas em frameworks da metodologia ágil para mostrar aqui para vocês. E aí, bom, aqui só para causar um suspenso, só para dar para estudar cada um, mas nós vamos passar aqui por nove tópicos. Exatamente. O horário está sob controle. Dá para falar rapidamente. Perfeito. Primeiramente, a gente tem regras para reunião. Então, são aquelas... Antes de você começar uma reunião, você já definir algumas regras. Você definir a quantidade de participantes para aquela reunião. Por exemplo, você pode ter uma reunião com dez pessoas, mas você pode definir que a partir de duas ou três pessoas, você já pode iniciar a reunião. Então, não há realmente uma necessidade de esperar os dez participantes entrarem para aquela reunião. Tempo e tolerância dos tópicos. Ou seja, você ter seus tópicos bem definidos já com o tempo que serão cada tópico. E já definir quem são os papéis. os papéis, você tem três papéis, que é o Meet Owner, que, digamos, é o dono da reunião, é o cara que vai estar lá priorizando toda a sua reunião, todos os tópicos que vão para aquela reunião. A gente vai ter o papel do facilitador, que ele faz o papel do Scrum Master. Ele é o cara que vai controlar o tempo, ele é o cara que vai ficar olhando se a gente está fugindo ou não do assunto. A gente precisa ter o nosso papel do Meet Owner, que uma das coisas que é mais importante que nós entendemos é que ele vai refinar os assuntos que vão para aquela reunião. Muitas vezes chega para uma reunião e, infelizmente, não tem um assunto definido, você não sabe qual o tópico, a reunião se perde e você já tendo papéis definidos, o escopo todo trabalhado, você consegue seguir uma reunião com todo controle, tempo e organização. O que é legal é que a priorização está muito ligada ao tempo. O Meet in Owner tem que ter justamente a noção de quanto tempo vai ser tratado para cada assunto para a gente poder priorizar. como qualquer recurso, o tempo é finito. Então, se você tem uma hora, duas horas, meia hora, você vai ter que priorizar quanto tempo de fato você vai ter para cada tópico ter essa noção para conseguir de fato falar. Não adianta você colocar tudo na pauta e metade daquilo que foi planejado não foi falado. E, bom, importante também, são os team members, para o time. Ele está sempre coeso e com pessoas relevantes para a discussão. Por quê? Porque quando fala pessoas relevantes, as pessoas que têm que estar participando, elas, de fato, têm que ter ou algo a acrescentar na reunião ou um poder de tomada de decisão ou então, se for uma reunião de trabalho, ela conseguir, de fato, trabalhar ou entregar o que é necessário. Não adianta ter alguém só para ficar olhando ou ouvido, porque senão vai ser aquela pessoa a mais que vai estar improdutiva, mexendo no celular e que pode até gerar uma improdutividade para os demais atrapalhar o destino. Perfeito. Pode seguir, Felipe. Fala, explica aí esse homem de cabeça para baixo. Isso aí é uma falha do PowerPoint. Infelizmente, a gente não conseguiu rotacionar, mas quando... Você compartilhou, Felipe, com áudio? Cara, não sei. Muito bom. porque... Enquanto você está tentando compartilhar aí, eu vou explicar. está indo. A gente fez em 2019 um trabalho na DTJN que foi de trazer o mindset ágil para toda a tecnologia de jornalismo da Globo. E como foi feito isso? Através de um treinamento administrado por mim, pela Olivia Diogo, e a gente trouxe o mindset ágil e também trouxe um pouco da metodologia Scrum. E na questão da metodologia Scrum, a gente falou um pouquinho também sobre as reuniões ágeis. E a gente falou sobre o stand-up meeting, que é um dos meios de você fazer uma reunião ágil. Você fazer aquelas reuniões em pé. E aqui é um vídeo que depois que nós fizemos o treinamento lá em BH, o Roberto Duran, ele vai contar para a gente um pouco dessa experiência como é que foi. Pessoal, tudo bem? Sou o Roberto Duran, especialista do time de BH. Eu vim aqui para contar uma experiência muito legal que a gente teve. A gente vem aplicando o conceito de metodologias ágeis nas nossas reuniões de projetos, reuniões de assuntos gerais com o time, sobre demandas e soluções que a gente encontra. então o case que eu queria trazer foi da primeira reunião entre especialistas e especializadores que a gente marcou em uma sala que não tinha cadeiras então o pessoal ficou um pouco assustado mas foi muito legal foi bem produtivo a gente conseguiu reduzir o tempo da reunião e tinha muita gente então todo mundo falou ninguém perdeu o foco e a gente viu que dá para fazer diferente. Grande abraço. Um dos motivos da gente trabalhar com reunião ágil e como exemplo a gente ter o stand-up meeting é justamente esse todo mundo participar então é começar a ser uma reunião colaborativa e não ser um monólogo muitas vezes a gente vai para uma reunião só uma única pessoa fala e trabalhando numa reunião ágil com o stand-up meeting ali que foi feito lá em BH essa reunião como exemplo durava três horas três horas e ela foi feita em uma hora a redução de tempo que teve porque a galera foi focada só no objetivo ninguém queria ficar três horas em pé então foi diretamente ali no foco tal pode seguir Filipe Não, é legal eu gosto também de dar o meu exemplo eu já trabalhei na indústria na instituição de fábrica e aí quando você trabalha numa empresa que já tem um Lean Manufacturing bem difundido você tem diversas ferramentas características e uma delas é de fato a reunião em pé então logo no primeiro horário do turno você tinha o supervisor e a equipe dele fazendo uma reunião em cinco minutos e aí não tinha na instituição de fábrica não tinha cadeira era só uma bancada um lugarzinho para apoiar alguma coisa para escrever passava os indicadores via vários problemas o que ia fazer e definia a ordem de cinco minutos muito bom aqui é mais uma daqueles íconezinhos que a gente estava falando que um dos temas que é é importante é o escopo da reunião ter a priorização dos tópicos e definir o time box nessa imagem que nós temos ali a gente está tendo o que vai ser falado naquela reunião já com a priorização ou seja de cima para baixo é o que a gente vai tocar vai ser o nosso tema prioritário digamos não deu tempo de fazer o registro e patente do produto não tem problema o meet owner ele vai olhar não deu tempo vamos segurar essa questão vamos guardar para o nosso backlog e vamos guardar para uma próxima reunião na próxima reunião a gente fala desse tema se não tiver dado tempo uma outra dica que é legal é você fatiar aqueles assuntos que são grandes em pequenas etapas né por exemplo você tem você quer falar sobre cliente beleza eu posso falar sobre o meu cliente mais importante eu posso falar sobre o problema mais importante daquele meu cliente eu não preciso falar sobre tudo do meu cliente eu separo um tópico apenas para falar sobre aquele meu cliente e nas próximas reuniões a gente vai tocando o assunto definir o time box né até saiu no nosso ali na nuvem de palavras que é um tema importante né você ter para cada tópico ser direcionado um horário um tempo para aquele tópico e assim fica a dica você definiu 10 minutos para falar de um tópico você não pode passar mais do que a metade daquele tempo ou seja se eu falei 10 minutos o máximo que eu posso falar é 15 minutos mais do que isso entra o papel do facilitador o facilitador vai olhar vai levantar a mãozinha dele ali e vai falar olha a gente já está passando um pouco do tempo a gente pode guardar esse tópico para a gente falar na nossa retrospectiva no final da reunião ou deixar ela para uma próxima reunião pode seguir Felipe legal vão faltando 10 minutos para acabar acho que é só é importante dizer a sinergia desses três dessas três ferramentas vamos chamar assim esses três pontos porque é quase como como etapas você tem que ter o escopo de fato o que você vai usar o que você vai falar na reunião definir os tópicos a agenda e aí depois você priorizar aquilo que é de fato o mais importante dentro daquele escopo muitas vezes definir se vai ser falado na reunião e a definição depois do time box que é o tempo para cada tópico onde de fato você pode definir que aquele assunto não vai caber dentro daquela reunião porque não tem tempo fica por uma próxima e aí temos a ata de reunião on time a ata que é aquilo não sei se não sei se tem alguém aqui que ama fazer ata de reunião geralmente as pessoas fogem mas uma forma de que de você não não precisar depois ao final talvez rever a ata ou então esperar alguém escrever para depois mandar a ata para depois as pessoas sinalizarem o que foi falado o que não foi se esqueceu de algum ponto ou não foi bem aquilo que foi escrito é você fazer isso na hora e aí se você dispõe de uma de uma tela uma televisão alguma coisa dentro do próprio da sala de reunião então você está no Teams e tem a oportunidade de compartilhar na outra a sua tela você pode ir escrevendo na hora exatamente o que está sendo falado e aí as pessoas vão olhar o que está sendo escrito e podem contribuir contigo com você se você estiver fazendo nada para justamente garantir que nada vai ser esquecido e que assim a chance de ocorrer um erro de alguém esquecer de algum tópico de algo ser esquecido é muito muito menor perfeito no treinamento que a gente deu no Mindset Agile lá para o DTJN nós já fizemos esse treinamento baseado no modelo de reunião Agile em qualquer local que nós fomos a gente foi em Rio São Paulo BH Brasília todos os sites ali da Globo a gente selecionava uma pessoa da nossa reunião ali para ser a facilitadora e ela fazia on time a gente tinha duas televisões uma televisão ficava na nossa representação e na outra televisão ficava anotado todos os pontos principais daquela reunião pode seguir legal isso realmente muda muito eu particularmente nós aqui onde eu estou no EG mais focada na dramaturgia nas reuniões de equipe nós sempre fazemos isso a gente faz a ata coloca na tela a gente vai escrevendo e vai falando inclui inclui isso inclui aquilo coloca como ação ajuda ajuda até no andamento da reunião perfeito e bom quando você tem aí não é exatamente uma pergunta mas é é o mínimo mas assim parece parece simples mas que é estimular a participação de todos é garantir que a reunião não seja um monólogo que todo mundo tenha sua voz que todo mundo participe afinal todo mundo ali tem um papel e tem um motivo para estar ali não adianta se for só uma pessoa falando não faz sentido ter reunião perfeito fala aí quando a gente chama para uma reunião também ter aquelas pessoas realmente que são necessárias para aquela reunião não chamar não adianta a gente chamar 30 pessoas para uma reunião que ela não vai ser produtiva o ideal é sempre chamar aquelas pessoas que realmente farão um papel importante para aquela reunião pode seguir Felipe que a gente vai falar agora uma vez que seguindo todos os passos o ideal é reservar 5 minutinhos para a sua reunião no final para uma retrospectiva para que? para você entender o que foi bom o que vocês podem melhorar quais foram os resultados que a gente alcançou nessa reunião vocês entenderem quais desses tópicos que foram falados que a gente possa ter alongado o assunto também vai entender se as pessoas que estavam participando daquela reunião realmente faziam sentido ou não faziam sentido ou se também faltou pessoas que a gente precisava ter naquela reunião então a retrospectiva nos ajuda para isso é para a gente entender o que foi bom o que a gente tem que melhorar e para a gente também definir já quais são as próximas etapas para a próxima reunião isso aqui é só um exemplo de reunião ágil a gente fechou em meia hora eu acho que deu tempo cada tópico ali está em box só lembrando que a retrospectiva que a gente usa nada mais é do que de repente de fato a retrospectiva do Scrum que a gente tem e fala muito do PDCA também no Lean Manufacturing então assim é uma ferramenta bem importante para garantir justamente que a melhoria contínua permaneça perfeito era isso era isso galera a gente queria te agradecer agradecer a todo mundo até o convite aí da Carla galera do da Access Aja que convidou a gente espero que a gente possa se ver mais todas as minhas redes sociais só me seguir arroba arroba pode caçar no Google arroba vamos me achar em tudo se quiserem achar o Felipe está ali arroba Felipe Paz alguém tem ainda alguma dúvida sugestões também são bem vindas feedbacks exatamente se quiserem falar ou colocar no chat mas Felipe e Romulo muito obrigada eu acho que vocês trouxeram os insights muito legal a gente usa algumas das práticas vocês botaram num framework onde a gente consegue trazer muito mais práticas que podem ajudar ali na reunião eu adorei a ideia do Walner Meek a priorização de backlog porque afinal é um backlog você fazer aquela pode falar é um backlog que a gente tem a gente tem um time box como vocês colocaram que a gente tem N coisas e nem tudo vai caber ali então fazer essa priorização é muito muito bacana a ata online mas eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês como é que a receptividade vocês sendo que treinaram em vários lugares eu fiquei pensando aquele time que estava acostumado com três horas de reunião que todo mundo reclama todo mundo devia estar reclamando provavelmente mas ao mesmo tempo sempre foi assim como é que foi assim a receptividade ou nesse time ou em outros e quais os principais desafios que vocês encontram como é que é essa transição da mudança da forma ali de pensar e agir dentro de uma reunião que a gente sabe que toda mudança o maior desafio está no comportamento atitude enfim se vocês puderem compartilhar aqui um pouquinho com a gente lá em lá em Recife né por exemplo a gente fez o treinamento foi era para um grupo pequeno mas acabou que eles colocaram todo mundo então foi para 100 pessoas numa sala ali e o que que ali a lição aprendida que a gente teve foi que cada site recebeu de uma forma sabe depende da cultura implementada daquele site tudo eu acho que é a cultura e o mindset que a pessoa tem lá no em BH e Recife são dois sites que receberam super bem essa questão da mudança né a mudança cultural essa mudança de mindset né e quando o Roberto Duran falou para mim teve uma outra diferença não sei se não sei as pessoas que estão presentes na reunião mas tinha o Marcelo o Bossoni o Bossoni ele é diretor ele que costuma falar nas reuniões puxar a reunião né mas naquele momento ele puxou passou o chapéu para o Roberto Duran o Roberto Duran que foi o meet owner daquela reunião ou seja não é o cargo da pessoa não é isso que importa o que importa é o papel e responsabilidade naquele momento o Roberto Duran ele estava como o meet owner então as pessoas acharam estranho porque estava todo mundo em pé e todo mundo em pé esperando o Bossoni falar e não foi o Bossoni que falou foi o Roberto Duran isso foi um impactante para eles foi a primeira vez que eles tinham feito isso e consequentemente eles começaram a seguir aí começaram a surgir alguns quadros Kanbans ali aí tem gente que trabalhou com os Kanban trabalhou com os Kanban depois desse treinamento e assim todo nosso treinamento no final a gente pedia para eles praticarem aplicarem aquilo na prática a gente mandava a ata online para eles terem para eles observarem aquela ata do que foi falado e no final eles iam lá e preparavam alguma coisa no JB onde eu e o Felipe a gente trabalhou a gente implementou o Scrum como metodologia e começou o quadro como Scrum também porém não atendeu ao nosso time para o nosso time a gente precisava trabalhar com mais etapas então foi aí que a gente trabalhou com o Scrum como metodologia e o quadro foi um Kanban porque a gente pôde criar mais etapas e aí depois a gente começou a limitar o IP aí entra já mais em outros assuntos que já foi isso não vou falar muito porque eu adoro falar de agilidade não sei se dá tempo ainda mas Carla só para dar a minha a minha percepção também mas eu acho que tudo que é novo é difícil das pessoas às vezes aceitarem principalmente quando está fazendo algo há muito tempo então assim o que eu percebi onde a gente tem maior facilidade é quando as pessoas enxergam o valor mais fácil mais rapidamente então assim um exemplo quando eu coloquei ali a ata na tela esse pessoal ficou o que ele está postando ali o que ele está planejando ali e tal e vendo o que todo mundo falando estava escrevendo mas aí o pessoal começou a ver valor porque de fato assim é algo que ficava logo na cara de todo mundo e aí no início ninguém falava nada mas depois com o tempo foram participando foram pedindo para incluir coisa foram corrigindo aquilo que eu tinha entendido errado que estava na ata e hoje a gente tem de fato consegue já fazer registrar o que foi feito e colocar o que deve ser feito para a próxima reunião então assim o grande desafio é é esse é mostrar para a pessoa que aquilo ali tem valor uma coisa que nós dois vivenciamos desculpa tá Carla pode falar pode falar pode falar uma coisa que nós dois vivenciamos juntos eu e Felipe foi ter participado do Scrum Gathering 2019 lá no Scrum Gathering 2019 você tem palestras várias palestras tal só que lá você tinha um quadro vivo onde durante os cinco dias de evento as pessoas iam botando lá no quadro melhorias e eles iam aplicando as melhorias ao longo do evento então cara isso para a gente foi sensacional e dali a gente viu algumas palestras e foi desse Scrum Gathering 2019 que a gente viu que a gente resolveu mudar o nosso quadro porque nós entendemos que foi até o Rodrigo Toledo que deu esse insight para a gente que é da K21 que o quadro ele é mutável de acordo com a necessidade do seu time necessidade do seu projeto então foi aí que a gente pensou em mudar o nosso quadro porque a gente não tinha visibilidade do que ficava parado então tipo eu não estava achando o meu gargalo depois que a gente mudou o quadro a gente entendeu onde estava o nosso gargalo bacana o que eu ia comentar é que mesmo no caso da ATA veio para uma gestão à vista a gente fala tanto da gestão à vista é tornar visível não é alguém ali está escrevendo escondido não é que queira esconder mas ali que as pessoas não estão vendo num caderno enfim no seu note e essa experiência que você trouxe eu tenho feito minhas aulas assim também só compartilhando as aulas que eu dou com as turmas eu mudo a aula conforme o feedback de cada aula tem sido uma experiência bem bacana porque cada turma é uma turma também então você fazer e mostrar essa questão de adaptação flexibilidade que vocês comentaram de mudar o quadro foi uma sacada muito bacana também mas acho que o nosso tempo já está aqui se esgotando brigadão aí Rômulo já estourou sensacional quatro minutinhos aqui eu também ocupei o início então acho que a gente está no nosso time box aqui brigadão mesmo valeu por compartilharem a experiência e com certeza eu vou querer depois trocar algumas figurinhas aí com vocês também ah beleza obrigado tchau valeu Samuel vamos chamar agora o Samu para compartilhar com a gente sobre a questão da inovação agilidade nesse nosso mundo remoto que a gente vem vivendo aqui Samuel o palco é seu perfeito obrigado Carla boa tarde pessoal para quem eu já falei aqui prazer para quem não falei na verdade ainda prazer deixa eu compartilhar minha tela aqui vou falar um pouquinho sobre agilidade sobre inovação a hora que vocês estiverem vendo minha tela aí vocês avisam e eu tenho um vídeo Carla tem alguma coisa que o botão que precisa apertar aqui na hora de compartilhar para aparecer o vídeo a gente tem que botar ele como co-host Carla isso peraí Samuel como você entrou agora eu não tinha te colocado deixa eu te colocar como co-host para você poder habilitar peraí deixa eu só abrir minha tela que eu estava com ela fechada Samuel agora você te coloquei Samuel você deve estar vendo agora a opção tá deixa eu colocar aqui então aí antes de colocar eu coloco aqui né tá peraí deixa eu beleza compartilhar com o som né perfeito estão vendo minha tela tá vindo tenta descompartilhar e compartilhar de novo parece que travou ficou no início agora veio Samuel foi 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 sim beleza então gente de novo boa tarde é vou falar um pouquinho sobre agilidade e inovação né aqui na Globo falar um pouco ali sobre todo esse processo antes deixa eu me apresentar aqui pra vocês é meu nome é Samuel Tomé eu tô aqui na Globo agora há três anos tá eu sou enterprise agile coach aqui no no hub digital eu cuido da parte dos produtos digitais e fico aqui muito na parte mais mais estratégica dando apoio ali pros agilistas de time apoiando os P.O.s apoiando ali o dia a dia também das lideranças etc e trazendo melhoria ali nos processos também e sou criador aí do projeto em uma consultoria que é o ideia ágil onde a gente traz podcasts treinamentos workshops e consultorias para pequenas e médias empresas tá essas quatro imagens aqui me representam um pouquinho essa primeira essa questão de agilidade de processos que é como é onde eu me encontrei como profissional em carreira né então eu já tenho hoje 13 anos de experiência trabalhando com tecnologia e os últimos oito anos com agilidade e aí tem as certificações ali de Agile Coach Scrum Kanban essa outra imagem aqui representa essa questão da inovação que eu gosto muito de estar sempre atrás de novas experiências novas frentes sempre foi ali uma criança muito curiosa querendo ir atrás de novas formas a gente fazer a mesma coisa né essa outra imagem aqui representa onde eu tô hoje eu gosto muito desse contato com a natureza de estar próximo ao mar e eu me mudei pro Rio quando eu comecei a trabalhar na Globo e durante esse período remoto eu não falo mais que eu tô aqui por conta do trabalho hoje eu falo que eu tô aqui no Rio por escolha eu quero estar aqui eu gosto bastante da cidade desse contato com a natureza que é muito importante pra mim e essa última imagem aqui é minha família meu esposo nosso filhinho de quatro patos o Dino e quis trazer aqui essa introdução aqui sobre mim pra gente já ir se conhecendo tá e vou trazer algumas informações mas fiquem à vontade pra perguntar tá gente pra interagir no chat aí aí o pessoal me ajuda aí quanto as perguntas que possam surgir beleza bom queria já começar falando aqui de que sobre esses processos que a gente fala quando traz transformação ágil seja numa empresa seja num time seja no mercado e quando a gente traz isso é essa transformação ali voltada pra produtividade colaboração os desafios são muito grandes né principalmente quando a gente fala de dinâmicas de inovação né se a gente for falar do mundo remoto ainda isso aumenta muito mais né a gente poder adaptar tudo isso a gente poder trazer pra realidade das pessoas né então a adaptação é uma palavra que eu trago muito forte quando a gente fala de agilidade de inovação de processos né e de pessoas de forma geral porque a gente precisa se adaptar pra trazer ali é o que vai melhor ali contextualizar a realidade dos times das pessoas né agora acho que a gente já tá quase dois anos né trabalhando de forma remota muita coisa a gente já se adaptou né vocês tem certeza que é precisou encontrar novas formas de fazer o trabalho né novas formas de adaptar e agora aqui no Brasil a gente tá entrando numa nova era de adaptação que é o trabalho híbrido né de trazer pessoas que estão remoto e estão presencial pra trabalhar em conjunto e a gente precisa encontrar a melhor forma de fazer isso né que a gente vive nessa era digital que tá cada vez mais crescente revolucionou a forma que a gente consome negócios que a gente oferta produtos né e que e revolucionou a forma que a gente também se comunica né hoje tudo tudo é digital é as empresas que estão voltando híbrido estão vendo que esse movimento híbrido ele tem que ser cada vez mais remote first ou seja o remoto em primeiro lugar né mesmo eu trabalhando ali com a maioria do meu time presencial às vezes se eu tenho pessoas que estão remoto eu tenho que priorizar isso né e priorizar todo esse lado digital e dentro desse contexto a gente precisa da agilidade também né porque de um lado vão estar as pessoas vão estar os consumidores vão estar as empresas e do outro lado a gente vai ter tentar fazer a ponte com tudo isso né a gente precisa entender como que a agilidade pode nos ajudar dentro desse contexto né que a gente vem vivendo também cada vez mais essa evolução ali do mundo VUCA para o mundo BUNNY tá talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse acrônimo de palavras aí do VUCA que significa aí volátil incerto complexo e ambíguo que surgiu aí por volta da década de 80 depois após a guerra fria né que para transcrever um pouco do que a gente vive ali como colaboradores como seres humanos né que o mundo cada vez mais que tá rápido complexo muda o tempo todo né e desde 2020 após a pandemia a gente vem vivendo uma nova era com esse mundo BUNNY que é um pouco novo talvez seja mais recente aí pra vocês né mas fala sobre a gente tá vivendo num mundo que é frágil ansioso não linear e incompreensível o que quer dizer isso né se eu falo de fragilidade a gente tá falando de um mundo que a gente não tem mais certeza de como que vai ser os processos né a pandemia veio pra dar essa sacudida mesmo né de entender que o que é verdade hoje uma ação que tá muito bem hoje na bolsa de valores ela pode tá muito mal amanhã né não tem mais nada que é martelado ali né se a gente traz isso pro mundo de processos não tem mais aquela coisa de essa é a verdade absoluta esse projeto que eu vou fazer ele vai durar tanto tempo vai seguir dessa 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 forma né outra visão que a gente tem de ansiedade é de que parece que é tudo urgente né ontem eu tava falando com uns colegas inclusive que uma menina que trabalha na Ambev e outro cara que trabalha na na BV e o pessoal tava falando que a gente tá com essa ansiedade né a gente pula de uma reunião pra outra a gente faz um monte de coisa mas tem aquele sentimento que parece que tá atrasado ainda né e é isso tá causando ansiedade né a gente precisa tentar equilibrar isso cada vez melhor até por conta de saúde emocional né e tentar tratar urgência o que realmente é urgência né senão quando tudo é importante nada é importante né o não linear traz a questão de a gente tá em constante mudança né negócios que são super rentáveis podem não ser tão rentáveis amanhã né a gente teve essa semana um exemplo Instagram WhatsApp alguém abriu o microfone aí alguma pergunta beleza acho que acho que abriu sem querer a gente tem exemplos aí de Facebook Instagram caiu essa semana né e incompreensível nessa questão de a gente às vezes montar uma estratégia que pode talvez não dar certo então a gente tem que tentar equilibrar tudo isso né combater essa questão de fragilidade com mais resiliência a ansiedade com mais organização mais empatia a não linearidade com maior entendimento ali do contexto e essa questão de incompreensão a gente trazer mais transparência para as nossas relações né para a gente cada vez ter mais novas perspectivas aqui na Globo esse movimento a gente já vem fazendo há bastante tempo porque a gente aqui está vivendo esse movimento de uma empresa Media Tech que é uma junção de mídia com tecnologia cada vez mais forte para a gente ofertar experiência ali para os nossos clientes né e é um movimento que vem ali do mercado até mundial né como empresas ali como Netflix já nasceu assim Amazon Prime Disney Plus agora HBO várias outras né e agilidade vem aí para ser os trilhos por onde as empresas vão passar ela vai ser o caminho não vai ser o final né e quando eu falo de agilidade eu gosto sempre de trazer essa essa analogia de a gente pensar da agilidade como se fosse uma cebola já falei isso algumas vezes aqui pessoal que acompanha a Carla aí já viu essa analogia aqui várias vezes né Carla mas é importante a gente sempre trazer porque agilidade é uma forma de pensar não é uma ferramenta né e dentro ali dos valores da agilidade eu trago aqui essa analogia da cebola para a gente sempre lembrar desses conceitos e dessas camadas aqui quando a gente fala de aplicar ágil seja no mundo remoto ou presencial a gente lembrar que a gente precisa passar pela camada do mindset entender culturalmente onde a gente está inserido entender a camada dos valores né os valores por mais ali que o manifesto ágil foi feito lá em 2000 e ele tem agora em 2001 esse ano fez 20 anos eles ainda se fazem atuais né a gente colocar pessoas em primeiro lugar entregar valor constantemente colaboração sobre o negócio responder a mudanças tudo isso ainda se faz atual né a gente entender os princípios as práticas e aí só então eu aplicar as ferramentas e os processos para o meu dia a dia né porque se eu fico só nessa camada talvez eu vou ter valor mas eu não vou ter a visibilidade ainda né e se eu fico só nessa camada ou se eu vou direto para ela talvez eu tenha visibilidade mas eu ainda não tenho valor então eu preciso permear todas essas camadas para eu ter de fato uma organização ali um time uma empresa resiliente que vai aprender rápido que vai promover mudanças ali que vão durar mais tempo né estruturais e eu vou adotar ferramentas e processos que vão fazer sentido para o meu time para o meu negócio né para de fato eu conseguir engajar as pessoas né engajar os times engajar dentro dos projetos né essa eu trago de novo a questão da adaptação porque a gente precisou sair um pouco da nossa zona de conforto né para tentar engajar as pessoas principalmente a gente de agilidade né a gente entender que um processo não necessariamente pode ser bom para outro time da mesma forma né então a gente precisou se adaptar cada vez mais para trazer essa questão do engajamento e aí com isso descobrir frentes que vão de fato fazer sentido para cada uma das áreas que a gente for atuar né e aí trazer o comprometimento que a gente quer ali para os times para as pessoas né e essa questão do autogerenciamento tá e a inovação inovação onde que entra tudo isso né aqui aqui na Globo a gente vem atuando com diversas práticas ágeis né mas hoje o que mais se destaca aí são essas daqui tá ainda a gente é muito forte no scrum a gente trabalha muito com Kanban também tá design thinking e ágil em escala tá com essas visões de OKR que são objetivos com resultados chaves ou objective and key results e muito também dessa visão ali de o que vai desencadear dentro de dinâmicas de inovação de design thinking essas técnicas aqui de agilidade formam ali técnicas técnicas e conceitos para o nosso contexto que é o global framework então a gente pincelou muitas coisas que hoje estão no mercado né quanto a melhores práticas de agilidade então tem bastante coisa do safe tem bastante coisa do less tem muito do Kanban muito do scrum muito de OKR e tudo isso formou isso que a gente chama de global framework e eu queria aqui dentro dessa dessa vertente entrar um pouco mais no detalhe de algumas dessas técnicas né principalmente essa daqui de inovação que é o design thinking design thinking só para trazer um contexto aqui né essa abordagem para a gente resolver problemas e necessidades através de diferentes perspectivas para a gente entregar grandes experiências para as pessoas o design thinking eu vejo que é a base de muitas dessas frentes de inovação né e ela deu vida aqui para outras frentes como essas o design sprint e a inception o design sprint ele bebe muito do que é o design thinking né dessa esse pensamento mais sistêmico de design e o design sprint por sua vez ela é uma metodologia mais colaborativa com o propósito de a gente resolver um grande problema ou uma necessidade num curto período de tempo e a gente concebeu ali uma ideia numa no protótipo numa frente tangível e testável né design sprint veio lá do google etc e a gente usa muito essas frentes aqui na globo também linkception técnica lá do carole com dinâmicas colaborativas para a gente também alinhar um grupo de pessoas ali quanto ao mínimo produto viável ou mvp tá também a gente usa bastante dessas técnicas aqui e todas elas a gente precisou adaptar para esse mundo remoto né a gente precisou entender o que funcionava melhor ou não dentro ali de uma visão onde todo mundo vai estar ali cada um na sua casa trabalhando remotamente o que melhor funcionava de forma colaborativa ali fazer grupos ou não desenhar ou não então tudo isso entra nessa questão de adaptação mas o que a gente tem que levar muito em consideração para aplicar cada uma dessas técnicas ou adaptar é a questão da empatia da gente de fato entender as pessoas entender a necessidade entender os problemas que a gente quer resolver entender os nossos usuários os nossos clientes e aí sim eu enxergar e ir pontuando onde a gente vai fazer essas interações e aí o fluxo geral do design thinking ajuda a gente se basear quanto a isso o design thinking tem esses três principais blocos esse primeiro aqui de entendimento onde eu vou praticar muito a empatia e ter a definição do que eu quero resolver em seguida eu vou explorar isso em ideias ou frentes prototipar se for necessário e depois materializar tudo isso testar implementar e esse fluxo aqui ele pode variar um pouco para o mundo remoto e alguns de vocês já devem ter feito dinâmicas como essa e aí essa adaptação faz muito parte e esse fluxo também ele se enquadra naquelas duas outras técnicas que eu comentei do design sprint e da Leanception junto com essas frentes de inovação a gente aqui na Globo atua muito com o Kanban saiu de uma dinâmica como essa a gente vai aplicar muito o Kanban para garantir o desenvolvimento dessas frentes o Kanban por sua vez é esse sistema para a gente fazer a gestão de todas as frentes em forma de cartão a gente vê as tarefas num fluxo e trabalhar com esse sistema puxado aqui um exemplo super simples de um Kanban do que eu preciso fazer o que eu estou fazendo e o que eu já fiz e aqui na Globo a gente trabalha com o Kanban upstream que é onde eu vou fazer o refinamento das minhas ideias das minhas frentes e o Kanban downstream onde eu vou fazer a execução e a entrega de fato de valor do que eu desenvolver né e aí queria trazer alguns cases aqui que já no mundo remoto a gente desenvolveu né um deles foi o Receitas a gente utilizou muito do Design Thinking para trazer o novo produto de gastronomia da Globo que é o Receitas então a gente teve muitas interações ali já remotas tentando trazer sinergia essa daqui foi no ano passado tá bem no começo da pandemia ali a gente já tinha a estratégia de lançar o Receitas a gente rodou uma Inception envolveu o pessoal de conteúdo de marketing de produção de tecnologia design obviamente e a gente usou a ferramenta do Mural para isso e a gente cocriou usando técnicas aí do Design Thinking da Inception e essa nova e melhor experiência aí foi estabelecida finalzinho de 2020 a gente subiu o Receitas né e aí todas as receitas aí do mundo de gastronomia da Globo ficaram consolidadas ali em um só lugar e a gente vem trabalhando de forma incremental ainda no Receitas né várias novidades aí durante esse ano foram já lançadas né outra frente que a gente lançou esse ano essa daqui é mais recente agosto agora de 2021 a gente lançou a nova home da Globo.com de cara nova ali né e foi construída muito ali com essa com o apoio dos métodos ágeis como eu falei a gente vem trabalhando com ágio escalado né então todo o processo de quarter planning de priorizações ajudou muito nisso e as técnicas de inovação né a gente também ficou mais ou menos um ano ali fazendo todo o desenho a gente aplicou Design Thinking e Design Sprint pra fazer todo o desenho dessa nova home que subiu em produção agora em em agosto tá e o Kanban que deu base ali pra tudo isso esse daqui é o Kanban Upstream tô ocultando aqui os cartões né mas aqui é uma visão do Kanban ali do pessoal né e um outro caso super recente aí é o do G1 G1 15 anos esse ano o G1 tá fazendo 15 anos e a gente também ali usou muito dessas técnicas ágeis pra trazer essa nova marca trazer inovações ali pro aplicativo e pro site do G1 todo o processo ali de quarter planning de interações ajudou muito isso a acontecer né e aqui queria soltar um vídeo rapidinho falando ali sobre esses 15 anos do G1 me avisem aí se o áudio não sair tá gente está no ar o G1 o portal de notícias da Globo na internet a 15 anos a informação que importa está no G1 está no lida tão calorosa como é o meu papa não se parece como todos os presidentes estão na billa do dólar está no lida até 26h esta noite a pessoa aqui sob os escombros e que pode estar viva eles tentam retirar com as próprias mãos Osama Bin Laden foi morto em maio de 2011 na operação de caça ao terrorista tem a botabade no Paquistão 17 mortos outras 5 pessoas desaparecidas eu sim mantenha eu sim mantenha que nós sejamos a última geração a ver salas de aula vazias a barragem de fundão da Samarco se rompeu e povoados foram riscados do marco não existe mais fronteira hoje entre a Síria e o Iraque por onde o Estado Islâmico não consiga passar e a gente faz a checagem sistemática para te ajudar a descobrir o que é fato e o que é falso 259 vítimas foram encontradas soterradas no local o estudo mostra que o número de mortes no Brasil está crescendo mais rápido que na Espanha a Mônica foi a primeira pessoa a tomar uma vacina contra a Covid-19 no Brasil o mundo muda mas uma coisa continua a mesma a informação que importa esteve está e sempre estará no G1 o vídeo tem vários gatilhos e aí agora em agora em setembro a gente lançou a nova marca do G1 toda hora tem algo novo no G1 novas reportagens fotos vídeos coberturas novas transmissões ao vivo podcasts e muito assunto novo o tempo inteiro e agora tem uma nova marca G1 então aqui voltando era isso que eu queria apresentar aqui para vocês trazer um pouquinho aí de como que a gente vem se adaptando para esse mundo remoto deixo aqui algumas dicas para a gente manter sempre esse mindset de inovação seja no remoto ou no presencial a gente manter esse mindset questionador ter a mente aberta ali para questionar entender se uma coisa é de uma forma ela não precisa ser da mesma forma sempre além do perfil questionador um perfil também executor não for questionar mas o que a gente pode fazer sobre isso ver um problema uma necessidade e lá tomar uma ação um perfil também antifrágil de saber que a gente vai errar saber que a gente pode bater a cabeça ali mas que a gente vai aprender com isso e errar falhar rápido e já tomar ações ali para melhorar risk taker que é a questão de eu sei que eu vou correr riscos mesmo que eles sejam calculados mas eu não vou deixar isso me travar de alguma forma eu vou lá fazer o que precisa ser feito da mesma forma mas eu vou ali me preparar e o perfil agregador a questão da diversidade é muito importante aqui principalmente quando a gente fala de inovação a inovação tem que vir dessa diversidade a gente precisa ouvir gêneros orientações sexuais idades funções cargos papéis diferentes para trazer de fato soluções que vão beneficiar todo mundo e trazer esse perfil agregador e para a gente ser ágil independente do ambiente que a gente tiver a gente precisa vivenciar essa cultura de crescimento ter metas claras ciência de que eu vou falhar rápido mas isso vai ser uma oportunidade para eu melhorar dominar as práticas que vão fazer sentido para o meu dia a dia e ser resiliente se adaptando a tudo isso porque a cultura ágil ela só vai existir se você se o seu time vai enxergar valor naquilo que vê então isso serve para o momento remoto presencial híbrido ou qualquer lugar que a gente tiver deixo aqui algumas dicas de ferramenta para vocês implementarem para Kanban Scrum Trello Gira Planner Asana são ótimas ferramentas aqui na Globo a gente usa o Gira ferramentas colaborativas para esse mundo remoto mural slack slide fan retro miro os que a gente mais usa aqui é o mural e o slack tá gente mural para fazer essas dinâmicas colaborativas mas ele é bem parecido com o Miro tá a gente consegue ter essa visão aqui dos post-its das pessoas ter essa navegação ali né assim como o Miro que é uma versão ele tem uma versão gratuita que você consegue usar tem menos funcionalidades mas é tão bom quanto tá e dicas de leitura deixo aqui para vocês também tá todos esses livros aí ajudaram muito a gente a construir os processos aqui na Globo tá e para inovação esses dois aqui em especial Design Thinking do Tim Brown Startup Enxuta do Eric Reis são ótimos livros aí que podem ajudar vocês no dia a dia tá encerro aqui com essa frase da Brené Brown que ela fala sem vulnerabilidade não há criatividade sem tolerância para o erro não há inovação é simples assim de a gente ser mais vulnerável né a gente entender e ter empatia com as pessoas né principalmente em tempos como esses que a gente viveu e vem vivendo né a gente precisa ser vulnerável para de uma forma positiva para dar espaço para a criatividade e para a inovação beleza aqui meus contatos e até breve gente muito obrigado Amu muito obrigado acho que vários insights também se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui no chat mas eu não vou desperdiçar a oportunidade né o Samuel uma das referências que a gente tem aqui quando a gente fala de discovery de design thinking uma pergunta que sempre vem Samuel eu devo sempre aplicar design thinking ou né design sprint ou fazer um discovery ou quando é indicado mesmo que eu aplique né use alguma dessas ferramentas enfim técnicas Obrigado Carla acho que a primeira coisa é entender a necessidade o ambiente que você está inserido entender o problema que você quer resolver porque muitas vezes o pessoal ali quer aplicar alguma dinâmica de colaboração ou de cocriação mas já tem a solução já tem um caminho ali por onde seguir se você já tem a solução se você já sabe um caminho né segue ele implementa aquilo usa outras técnicas ágeis né talvez alguma técnica de discovery de product backlog alguma alguma frente ali mais de mapeamento né ou até adapta algumas coisas né mas o principal é antes de já sair rodando alguma coisa é entender o que você quer resolver qual o problema ou a necessidade e a partir daí você vai adaptando né quando a gente fala de por exemplo uma leanception uma leanception inteira tem uma agenda de cinco dias inteiro uma semana inteira parece muito né mas se eu entendo a minha necessidade o que eu quero resolver eu consigo ir adaptando semana retrasada mesmo por exemplo a gente rodou uma leanception de dois dias porque a gente foi entender ali a necessidade entender o contexto e a gente viu que já tinha muita coisa pronta o que o pessoal precisava era quebrar mais algumas coisas e trazer a priorização usando muito aquela frente do sequenciador e do canvas MVP que a leanception traz né então dois dias foi suficiente a gente já conseguiu sair com o resultado então por isso que eu falo que adaptação entender o contexto é muito importante antes de qualquer coisa show Samu obrigada obrigada mesmo então Samu eu sei que hoje você está com o tempo corrido aí também né disponibilizou aí teu tempo aí com a gente foi bom demais obrigadão imagina imagina obrigado vocês gente e qualquer qualquer dúvida qualquer pergunta apoio podem me chamar beleza maravilha pessoal agora nós vamos valeu valeu Samu agora a gente vai né aí para a nossa última parte aqui da tarde que vai ser justamente a questão aqui do fishbowl né a gente já comentou de manhã que a gente tem é uma das ferramentas aí que a gente tem mais usado dentro da comunidade aí você mais age a gente tem feito aí com a frequência mensal e hoje a gente traz aqui né para esse evento aqui junto com Axis Agile e até fazer um experimento né normalmente a gente vem com um tema como foi comentado ah hoje a gente falou de Business Agility falamos de OKR falamos né de alguns outros temas e hoje a gente vai rodar ele com um tema mais aberto aqui de agilidade e o palco vai ser de vocês eu vou explicar a dinâmica mas a ideia é que vocês entrem né vocês falem sejam trazendo experiência que vocês tenham ou até mesmo dúvidas do tipo eu não conheço uma determinada prática vou aproveitar né as pessoas que estão aqui que algumas já podem ter experiência que eu não tenho enfim para a gente fazer esse aprendizado aí colaborativo como a gente comentou no início a expectativa que se tem é que a gente saia com alguma cocriação nossa né e o Fishbowl é justamente para a gente estimular o bate-papo então a ideia é a gente começar agora mais menos três e meia e até mais menos umas quatro e quarenta e cinco aí eu chamo você de volta aqui Andréa para falar um pouquinho né quem teve de manhã você falou e da comunidade você mais ágil mas explicar um pouquinho de onde nasceu aqui o Fishbowl e enfim né o propósito que a gente tem aí junto com a comunidade de práticas isso aí Carla vou falar rapidinho para quem não estava aqui então na parte da manhã como a Carla mencionou a comunidade de prática você mais ágil é comunidade de prática ágil né lá da Globo uma das comunidades que a gente tem construído e a gente dividiu a comunidade em alguns algumas comunidades também como eu posso explicar isso para ficar mais claro na verdade a gente criou a comunidade de prática no Teams né eu expliquei lá na minha palestra que a gente pode criar as comunidades em qualquer ferramenta então aqui para a gente na Globo como a gente usa o Teams funcionou mais no Teams e a gente criou canais dentro da equipe do Teams né porque a gente entende que a agilidade muito ampla e que a gente pode falar de vários temas então a gente criou esses 11 canais que estão aqui para vocês eu acho que estão os 11 aqui para a gente concentrar dentro desses canais informações referentes a métricas o Kiara Kanban um pouquinho do que vocês estão vendo na tela é bom frisar é que é um espaço para todos né para quem sabe pouco para quem sabe muito para quem ainda não conhece nada mas são pessoas com o mesmo objetivo com a mesma paixão pelo tema agilidade nesse caso e essa essa comunidade foi construída em parceria com o Hub Digital ela conta com alguns sponsors né como a Carla o Samu que esteve aqui com a gente Gladston o Victor e a gente tem construído isso juntos mas também é importante frisar de que não existe hierarquia na comunidade é um lugar nosso né a gente constrói junto a gente tem esses sponsors para manter a comunidade viva para a gente promover eventos como esse né do Fishbowl o Fishbowl ele é um evento da comunidade da você mais ágil mas não acontece só o Fishbowl a gente promove outros treinamentos tem outros eventos também tem o Papo de Fora que é um evento que a gente também promove que a gente traz pessoas fora Globo para conversar aqui com a gente um bate-papo bem informal mas também para falar de agilidade né para a gente não ficar só com com os nossos com o nosso ponto de vista com o que a gente aprendeu internamente para a gente abrir a cabeça mesmo para o mundo lá fora e é isso é é um lugar para todos é um lugar muito bacana para a gente aprender junto é uma troca muito rica para a gente falar sobre os erros acertos experiências e agora né eu acho que a gente vem com a nossa dinâmica do Fishbowl que vocês vão gostar bastante também não deixa de ser uma rodada de um bate-papo informal né né Carla é uma rodada bem bacana de conversa é uma dinâmica super interessante e aí eu acho que ela pode explicar um pouquinho mais para vocês é primeiro falar um pouquinho dos organizadores acho que todos nós falamos um pouquinho aqui já nos apresentamos né o Victor apresentou há pouco aí o livro né time muito mais do que código Samu acabou de falar Andréia né já tinha se apresentado também acho que só o Gladstone que de manhã né falou rapidinho se quiser se apresentar e dar um oi para o pessoal Gladstone também claro então eu sou o Gladstone eu sou estagiário aqui na Globo foi até legal porque de manhã eu consegui reafirmar né a questão de que todos nós temos espaço aqui dentro se você quiser crescer se quiser se dedicar e estou aqui como os organizadores do festival a Carla vai explicar como é que é a dinâmica daqui a pouquinho já solto o link para quem quiser ir entrando e é muito legal essa dinâmica então bora lá porque a gente vai recapitular tudo o que aconteceu tirar dúvidas e aproveitar bastante aí esse pessoal que sabe sabe muito valeu Gladstone brigadão então a gente vai fazer né aqui até mais ou menos 1540 foi essa abertura e eu vou explicar a dinâmica a gente vai ter aí uns 45 minutinhos para a dinâmica a Andréia vai ter o desafio né Andréia de fazer os highlights que nem sempre é fácil porque surgem diversos assuntos mas aí a gente faz um recap no final dos principais pontos e a gente faz né a retrospectiva aí que o Felipe e o Romulo trouxeram tão bem que é justamente de você aplicar aí o PDCA e a gente fazendo então a melhoria contínua da nossa própria dinâmica e cada vez mais trazer coisas que agreguem mais valor então o Fichable ele surgiu na verdade ele já existia né essa dinâmica de forma física eu não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de experimentar mas na verdade você colocava cinco cadeiras né dentro de um evento enfim onde tivesse diversas pessoas e as pessoas vão sentando né iam sentando pegando o microfone e trazendo ali suas dúvidas ou compartilhando a sua experiência e com a vinda aí da pandemia foi uma das dinâmicas aí que a gente trouxe para o mundo remoto Samuel falou super bem ali né que a gente acaba usando aí bastante o Muro e teve que fazer algumas adaptações fizemos o experimento e ele tem se mostrado aí como sendo algo que as pessoas realmente têm curtido e que tem fomentado e ajudado aí no propósito do Você Mais Ágil que é justamente né dessa troca de conhecimento experiência e fomentar essa cultura ágil aqui dentro então da Globo né aqui a gente já não fala só do Web Digital mas da Globo como um todo então sem muita delongas eu vou entrar ali no próprio Muro vou mostrar para vocês como é que funciona né então se você puder Gladson acho que já tem algumas pessoas ali né não sei se você já passou o link já já sim mas é só o pessoal entrar perfeito aqui tem a explicação né se alguém quiser dar mais uma lidinha aí no modelo na forma na dinâmica que a gente trabalha mas a ideia qual é as pessoas que quiser se quiserem conversar elas vêm de fato aqui dentro para o aquário né então a gente vai começar com algumas pessoas aqui eu até vou pedir Vitor o Gladson né André se alguém quiser já tomar a cadeira aqui para a gente fazer o esquenta ou qualquer outra pessoa que já está com alguma ideia alguma questão quiser já entrar aqui no nosso aquário sinta-se à vontade porque agora o palco é de vocês e a ideia é que cada um chegue né pegue por exemplo vou botar o meu nome aqui eu vou colocando o nome então cada um vai pegando aqui um dos círculos para colocar seu nome então digamos que aqui esses três ó o Vitor já botou né tem aqui três vamos supor que aqui estão quatro nomes e eu quero entrar na roda eu entro aqui e alguém vai proativamente né eu vou pegar aqui por exemplo o Gladson porque acabou de isso o Gladson né vai sair para ceder o espaço para alguma outra pessoa que queira participar aí da roda de conversa que a gente sugere por exemplo o Gladson estava né dentro aí do nosso aquário e saiu que ele mude o cartãozinho dele de cor porque e ele pode voltar várias vezes o fato de eu ter entrado e mudado o cartão de cor não significa que eu não possa mais participar é só para que no final a gente tenha né uma fotografia aí de qual o percentual mais ou menos de pessoas que efetivamente aí participaram e que entraram aí nesse nosso bate-papo tá bom eu vou tirar meu nome daqui porque eu vou ser facilitadora então eu vou muito mais né ajudar aí que a dinâmica aconteça não vou participar tanto assim não do bate-papo em paralelo como eu falei a Andrea vai fazer o highlight aqui que no final ela apresenta e o que eu peço para vocês a gente vai deixar dez minutinhos no final para fazer a retrospectiva o feedback mas se alguém tiver que sair antes e quiser já deixar aí o seu feedback do que foi bom e do que podia ter sido melhor e sugestões aí até para o nosso próximo festival eu agradeço tá bom então pessoal bora lá vão colocando o nomezinho aqui de vocês eu já vi que o Felipe Paz já colocou né o Vitor Cardoso já está aí no aquário eu vou botar deixa eu ver que horas são eu vou botar aqui os 40 minutinhos para a gente fazer e começamos deixa eu botar aqui 40 minutos beleza alguém mais só o Vitor está aí na roda alguém mais entra aqui na roda para a gente começar esse esquenta ou Vitor você quer trazer algum assunto específico aí para chamar o pessoal também vamos lá vamos lá na verdade eu queria tirar a dúvida referente lá a palestra do Felipe do Ramon sobre a ideia que eles trouxeram lá de implementar esse processo de agilidade nas reuniões se teve quais são os casos de derrota disso daí se teve algum caso que tentou e o pessoal rolou um revolto surgindo no meio e falou cara não vou fazer preciso de cadeira coisas do tipo aí algum caso aí que vocês queiram compartilhar para a gente entender como é que vocês superaram esses obstáculos aí também legal Vitor não sei se o Romulo está aqui ou se ele precisou se ele precisou sair mas assim casos de derrota sempre são muitos né até você chegar no sucesso você tem que acabar errando bastante em particular de stand up meeting eu nunca tive nenhum problema né assim isso porque é meio que assim é uma coisa que gera um resultado imediato né as pessoas quando geram estranheza mas geram resultado imediato depois agora tem assim é muitas vezes em relação ao tempo né é muito difícil você conseguir limitar a pessoa a estar falando dentro daquele exatamente daquele tempo especificado acho que isso é o maior é o maior desafio porque aí muitas vezes você prioriza alguns temas né e aí a pessoa vai e puxa um tema que está lá no final da priorização mas ela já quer falar e diz que tem ligação e aí você tenta falar que aquele tema não beleza legal mas acho que aquele tema aqui você vai colocar um pouco mais no final vamos tratar isso aqui porque a gente tem um horário um período de tempo aqui não está em box justamente para tratar esse assunto e ela fala justamente e fica muitas vezes na insistência e era uma como se falou geram revolts né gera um um mal-estar e aí o maior quando começa acho que cortou foi só para mim aqui ela vai cortou Felipe cortou agora voltou voltou mas deu para ouvir o que eu falei antes não repete as últimas coisas que você falou por favor eu falei que bom quando a pessoa fica revolta igual o Vitor usou ele é mais difícil para enxergar valor né assim você tem que fazer um esforço maior de fato para que ela entenda que aquela metodologia vai vai agregar tanto para ela quanto para o time dela então de repente ela não vai enxergar o valor de forma imediata mas vai enxergar o valor de uma forma mais a longo prazo então é tentar administrar para que a pessoa não esteja achando que você vai implementar certas coisas por implementar mas que sim que tem um propósito lá no final não sei se eu respondi a tua pergunta Vitor respondeu eu vou até emendar em outra se você por acaso chegou a participar de alguma reunião que não foi puxada pela área de vocês que já aderiram a esse formato também como fruto né olha o que tem às vezes são reuniões mais organizadas mas geralmente o que você tem de organização é a definição da agenda dos tópicos mas como por exemplo uma coisa que eu nunca vi é a ata sendo escrita direto para todo mundo ver isso eu eu nunca enxerguei nunca participei acho que assim como principalmente aqui na área a gente está mais assim na na operação tem algumas características que são né é mais difíceis né que muita coisa exige muito do nada pode surgir uma imprevisibilidade absurda é do tipo assim eu estou com um carro um que pode ter batido em um caminhão alguma coisa assim a gente está com risco de 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 repente de assalto de perder equipamento então para todo mundo de fazer tudo e foca numa coisa só né assim tem essa questão desse senso de urgência então às vezes né com certa situação a gente e aí muito que o Romulo a gente tenta ajudar né quer trazer um pouco mais de fato de metodologia de fato para que as áreas possam trabalhar melhor porque realmente na operação é muito quando você está de fato mergulhado né é difícil você olhar de fora e ver putz eu consigo fazer melhor assim melhor assado bacana pessoal entrem na roda aí com qualquer dúvida qualquer outro ponto podem trazer outro assunto tá o palco aqui é para vocês e aí eu queria fazer um gancho né de um pouco que você falou aqui né Felipe dessa questão das práticas ágeis e de que as reuniões eram muito longas e engatando com a questão que agora o mundo remoto né se ele veio realmente para ficar e você trouxe exemplos né de algumas questões aí da prática de reuniões mas como é que vocês e aí pessoal que está aqui também né se puder compartilhar um pouquinho tá vendo esse dia a dia no mundo remoto e a questão que me chamou muito a atenção ali na palestra que é esse senso de urgência também como é que vocês né a gente fala tanto tem pesquisas mas como é que vocês estão se sentindo né com essa questão de tal trabalho remoto de adaptação de práticas aí que a gente vinha fazendo né de maneira presencial e o sentimento em relação a isso né o que que mudou e o que que a gente pode fazer para trabalhar isso acho que eu emendei várias questões aí em algumas que seria super legal ouvir um pouquinho né de cada um de vocês dentro desse contexto aí que a gente está vivendo né já que eu estava com a palavra antes eu começo aqui aqui a operação a gente não parou na verdade né a gente não teve a oportunidade de estar remoto salvo uma outra exceção então assim porém né o fato de outras pessoas estarem remotas obriga a gente também a participar de reuniões muito mais pelo time do que antes como as presenciais mas assim a sensação é que assim de fato o número de reuniões aumentou muito né e para quem está aqui né assim na operação justamente nessa imprevisibilidade é é difícil às vezes participar de tantas reuniões né porque acontece de eu estar numa reunião inclusive isso aconteceu durante a apresentação não sei se deu para perceber que alguém me chamou ali que vieram me alertar porque não tinha mais ninguém aqui só conseguiu falar comigo e surge uma situação da ali que você bom ou você perde da licença e sai ou então você vê o que o que foi alinhado depois assim a visão é é tipo justamente de uma acho que talvez de um aumento né e às vezes até a sensação de banalização do número do número de reuniões né acho que aquela frase que colocaram até né podia ser um tweet acho que isso 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 vale muito né isso isso acabou valendo muito acho que é uma coisa que o remoto né trouxe tem de fato muitas coisas boas mas esse ponto acho que acho que trouxe de ruim né porque antes aquilo que você conseguia falar com o cara do seu lado né você agora acaba sem querer abrir uma reunião sim sim bacana Larissa entrou aqui no nosso aquário Larissa algum comentário sobre esse ponto algum outro tema que você queira trazer eu estou recente na Globo né eu sou desenvolvedora acabei de entrar comecei segunda-feira bem-vinda obrigada bem-vinda e no time de desenvolvimento pelo que eu vi assim desde que entrou a pandemia e entrou o modelo home office eu vejo que o remoto ele realmente é muito bom em alguns aspectos né pro time de desenvolvimento assim na área de desenvolvimento isso aí gerou muito vamos dizer assim ganho em prazos em flexibilidade de horário de trabalho isso deixou os desenvolvedores muito mais vamos dizer assim à vontade né dentro de suas casas pra desenvolver porque desenvolvedor é bicho do mato gosta de ficar dentro de casa mesmo desenvolvendo sozinho né mas por um lado isso foi muito bom mas pelo outro foi o que vocês falaram de muitas reuniões isso é muito cansativo na outra empresa que eu tava eu já vi uma planning durar praticamente o dia inteiro por N questões e questões de tipo de divergência até de ideias dentro da própria equipe o que tem que ser feito o que não tem que ser feito e às vezes a gente realmente tem que ter as metas bem claras pra pra poder otimizar o tempo na minha opinião eu acho que a agilidade ela tem um um grande potencial pra se adaptar muito bem mas a gente também tem que conhecer muito a fundo e eu acho que as pessoas não conhecem muito a fundo o que que é o ágil acho que as pessoas elas pensam que o ágil é só você fazer uma daily e mover tarefa no Kanban só que não é assim é um universo muito gigante muito gigante tem muitas formas e eu vejo como não uma ferramenta mas eu vejo que ela tem muitas vamos dizer assim utilidades ali dentro que às vezes as pessoas não 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 utilizam da maneira correta né é e eu vi ali os tópicos né pra discussão e tal como você explorou inovação nesse mundo remoto cara eu eu não inovei mas eu a quantidade de projetos assim pessoais que eu fiz dentro de casa no modelo remoto foram muito grandes acho que como desenvolvedora eu fiz muita coisa consegui ser muito produtiva é muito mais produtiva no modelo remoto do que é no modelo presencial só que depois parando pra pensar todo dia remotamente você o seu cérebro acaba meio que ficando muito enclausurado você acaba tipo tendo só aquele ambiente de casa e você não vê as pessoas e isso faz um pouco mal pra saúde mental também e quando eu entrei na Globo que eu me reuni com o pessoal que o Victor me recebeu e a gente eu conheci ali a equipe cara foi muito divertido eu acho que tem que ter o equilíbrio né de tipo ah se o desenvolvedor ele se sente confortável ficar alguns dias na semana em casa outro no escritório eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio era isso que eu queria falar que tem que ter que o remoto realmente é muito bom mas também em determinadas situações a gente podia fazer essas dinâmicas do futebol presencialmente que eu acho que melhoraria a interação com as pessoas e eu acho que é isso esse é o meu ponto só isso que eu queria é falar mesmo que eu sei lá veio na minha mente né legal acho que deixou também uma situação que eu no início assim um pouco que eu vim de fato voltei na verdade pra Globo eu tive um período aqui saí fiquei um ano fora e retornei em maio eu tive que ficar de home office e foi pra mim angustiante porque assim eu não tinha ninguém olhava pro lado não tinha ninguém pra conversar não tinha ninguém pra falar e o que eu fazia tipo eu tinha um tem um monitor em casa né colocava no monitor eu deixava na Twitch vendo alguma coisa só pra ter alguém falando como se tivesse alguém e ficava trabalhando mas realmente a sensação é é isso que você falou olha isso pode ser bem produtivo pra dependendo quando você precisa de fato focar e flexibilizar a questão do horário mas realmente o fato de você ficar preso em casa e a falta de interação humana também é bem é bem complicado principalmente quando a pessoa não abre a câmera aí pior ainda você só tá falando só com uma foto aí é muito estranho e aí eu tenho uma pergunta pode falar aí Vitor não vai sim segue aí eu só queria complementar esse ponto aí da Larissa que ela trouxe duas questões que são bem interessantes uma é referente a forma de trabalhar com agilidade e a outra coisa é sobre os desenvolvedores eu também me formei como desenvolvedor fui para desenvolvedor pra não ter que falar com ninguém eu falo pra Dedéu mas eu acho que a grande questão aí é que a agilidade dentro do time eu acho que requer que o time se aproprie disso também né então não é direcionamentos que alguém tem que fazer porque senão eu voltei a ter um processo comando e controle disfarçado de qualquer outra coisa ele que queira chamar então acho que os métodos as práticas que vão sendo adotadas da agilidade na verdade é pro time se apropriar e ao mesmo tempo tem essa questão que os desenvolvedores a maioria pelo menos que eu conheço escolheram a carreira de desenvolvedor pra não ter que falar com muitas pessoas logo eles não querem se apropriar muito desse desse caminho né mas quando a gente consegue ver as pessoas colaborando as pessoas de fato ali estudando questionando e tal os resultados ocorrem de uma forma muito rápida então complementando aí o que a Larissa trouxe de reflexão eu complementaria com esse ponto aí também de eu sei o quanto é desconfortável falar às vezes nas reuniões eu entendo isso daí mas pode ter certeza também que assim se cada um contribui um pouquinho com seu ponto de vista ali isso é um ganho coletivamente né mais uma vez falando do pertencimento de todo mundo é um ganho coletivo absurdo então questione se não entende fala que não entendeu se não tá ok fala que não tá ok se tem alguma coisa pra melhorar fale que tem que melhorar é importante a gente também ter a noção até de falar cara eu não vou falar porque eu acho que o ambiente não está seguro e até esse ponto tem que ser dito cara eu não sei eu não me sinto confortável pra falar então se você não consegue falar isso pra equipe fala pro SM se não consegue falar pro SM fala pro PO fala pro líder fala com alguém ali porque não dá pra gente querer trabalhar de uma forma de evolução contínua se o meu fundamento de ambiente seguro de transparência de colaboração não tá sendo respeitado né então acho que tudo isso aí no final se liga bastante diga aí Carla já falei para a ideal imagina não eu ia trazer um ponto que tem sido bastante polêmico que a Larissa acho que a Larissa trouxe vários insights aí pra gente que foi a questão da produtividade né eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês como é que vocês têm sentido isso porque tem pesquisas apontando né que o throughput né tá sendo possivelmente maior mas não quer dizer que a gente esteja empregando mais com menos as pessoas também às vezes estão trabalhando mais e fica se questionando né algumas empresas têm questionado esse de fato ganho de produtividade queria saber como é que tem sido aí pra vocês né nessa questão aí remota e das próprias práticas enfim que a gente vem aplicando a gente já falou bastante aí das reuniões né que muitas vezes não são produtivas como é que vocês têm sentido essa questão que a Larissa até trouxe ali de produtividade vamos lá vou falar um pouquinho aqui eu acho que a questão da produtividade ela tá meio que ligada na verdade não necessariamente pelo trabalho remoto mas sim pelo foco quando a gente tá remotamente o mais simples que pareça né você tá na sua mesa no presencial o cara chega ali bate no teu ombro pergunta alguma coisa é super rápido você resolver aquilo ali mas você quebrou teu pensamento quebrou teu pensamento no remoto as pessoas vão mandar mensagem se você tá no meio do raciocínio você não vai parar aquele raciocínio ali pra ver aquela mensagem é capaz até de você esquecer a mensagem depois mas você vai concluir o seu pensamento então acho que a questão do foco ajuda bastante nessa questão de produtividade concordo também que dentro dessa forma que a gente tá trabalhando no home office junto com a pandemia as pessoas estão meio que presas dentro de casa e aí eles acabam fazendo mais até porque a maioria também que escolheu a área de desenvolvimento tem o desenvolvimento como hobby então para relaxar ela desenvolve um pouco mais mas eu venho também o tempo inteiro tentando sinalizar pra equipe cara eu entendo que isso é um hobby eu entendo que você faz por prazer mas é importante também a gente ter consciência de volume de hora extra que cada um tá fazendo que tá ali e não tá falando pra ninguém porque tudo isso no final vai gerar na velocidade do time então se as pessoas costumam fazer uma hora duas horas extra e não fala pra ninguém fica por prazer da pessoa ali no final da sprint aquilo entra como velocidade do time e a consequência disso é no próximo sprint eu já considero aquela velocidade e aí o dia que a pessoa não quer mais fazer hora extra ela falou vamos falar agora que eu não sou produtivo então vai entrar numa zona de falta de segurança ali de novo achando que é perda de produtividade então assim acho que a transparência mais uma vez ele falando cara eu fiz aqui eu tava afim de fazer e tal enfim tirando as questões trabalhistas aí no meio mas fiz cara desconta isso na velocidade lá pra gente ter a velocidade corretamente do time e não gerar uma pressão em cima de uma coisa que não deveria ser pressão eu acho que a agilidade em cima das nossas velocidades do nosso histórico a gente consegue trabalhar de uma forma boa é diferente do processo que muitos aqui já trabalharam e você tá com um projeto aparece outro aparece outro e nada de prazo muda a gente consegue em cima da vazão falar cara não vai dar pra entregar isso aqui vai cair alguma coisa então eu vi que na verdade no trabalho remoto melhorou isso teve as questões da saúde mental teve as questões do distanciamento das pessoas teve a questão também de a gente não conseguir ver se a pessoa está bem ou não para uma reunião às vezes quando você vai falar um assunto delicado presencialmente você vê que ela não está bem você talvez tenha que tratar que vai ser um delicado mas talvez vai dar uma volta diferente e no remoto você está meio que agnóstico ali não sabe nem o que aconteceu há 30 segundos atrás então acho que todos esses fatores aí impactam de certa forma a saúde mental e impacta também a produtividade a gente também não conseguiu trabalhar remotamente não conseguiu ter um ambiente em casa favorável para isso às vezes a casa ali é pequena não conseguiu uma mesa adequada ou um espaço para colocar a mesa adequada as crianças gritando em volta eu comecei a pandemia na sala e eu fui expulso da sala para o bem da família fui para outro cômodo então consegui me adaptar bem aqui mas também não é a realidade então acho que esses pontos todos têm que ser realmente avaliados caso a caso aí para a gente conseguir ter a melhor condição para todo mundo bacana e aí você falou vai Felipe não segue aí lembrar do mundo acho que é mundo até que o Samuel trouxe é mundo eu sempre esqueço nunca lembro o VUCA que agora a gente está chamando de BAN isso BAN e aí tem justamente a questão da ansiedade que aí você atrela também com a isso com a priorização onde muitas vezes pelo menos o período que nesse período que eu trabalhei remoto você sente que a ansiedade aumenta muito justamente não fala da saúde mental tem essa característica e aí somando quando você tem muitas tarefas prioritárias para entregar com o mesmo prazo ou num prazo no famoso ou a zap ou para ontem o que acaba não fazendo sentido isso aí começa de fato a alimentar cada vez mais essa ansiedade e aí se você não tomar cuidado você acaba rodando em círculos porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez você vai ter que definir se não definirem para você você vai ter que saber a leitura primeiro se acalmar ter a leitura do que está acontecendo para saber o que entregar primeiro afinal você é um só e é sempre bom lembrar disso perfeito e aí o que eu ia puxar era a questão eu acho que o Vitor falou ali da adaptação o Samuel falou do uso do Mural etc que ferramentas vocês têm usado como é que foi a adaptação porque a gente fazia várias dinâmicas remotas a gente está compartilhando um pouquinho das práticas e por exemplo a própria daily retrospectiva o próprio quando a gente faz um PBB quando você faz enfim várias eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais foram as dinâmicas que tiveram que adaptar e se tem sido tão efetivo no mundo digital aqui remoto quanto a gente tinha no presencial nada substitui aí o nosso velho e bom presencial que muitos de nós estamos com saudades então aqui a gente usa como base de quase todas as dinâmicas o Miro ou o Miro como preferirem chamar aí e assim acho que a gente conseguiu adequar bem a gente começou a gente tinha rodado até cerimônias mais longas como a própria PIA a gente conseguiu adequar bem para o modelo remoto ali eu até entendo que por uma questão também agora de ecológica de tentar diminuir os post-its acho que até as ferramentas online vão ficar presentes independente do que está acontecendo até porque a gente consegue ter o histórico dela também então a gente tem algumas vantagens para as ferramentas online que eu não sei como vai ser a volta disso daí por várias facilidades pós cerimônias também então acho que isso todo mundo conseguiu se adequar bem a gente também conseguiu em cima das ferramentas online enriquecer visualmente muito das dinâmicas também então consegue conectar mais com as pessoas também consegue de certa forma mexer com as emoções das pessoas isso também cativa as pessoas então acho que o uso das ferramentas online ali como o Miro ou o próprio Mentimeter que a gente também usou algumas vezes e de comunicação o Teams ali mas essa essa é a chave que a gente usa para praticamente todas as nossas dinâmicas ali e sempre fica na verdade o grande trade-off ali o que eu coloco dentro do Teams o que eu coloco dentro do Miro para não ficar também espalhado mesmo tempo que a gente quer centralizar a gente fica muito sobrecarregado aí tenta segregar e organizar de alguma forma então esse trade-off ali do quanto ficar junto e do quanto separar também é um ponto de discussão e agora a gente está implementando a nossa área aqui com o Fluence também que vai ser outro ponto o que fica no com o Fluence e o que fica dentro do Teams ali para não ficar um monte de informações espalhadas em ferramentas diferentes também então ter essas definições claras ali do que que o que que fica em cada local ajuda as pessoas terem de certa forma ali a base de conhecimento e saber onde consultar pessoal vem para o Aquário e compartilhar as experiências também que eu quero sugar a informação aí de vocês vamos embora lá pessoal vamos lá tenho certeza que alguém tem algo aqui para compartilhar ou alguma dúvida para trazer né chega na gente eu vou ficando e vou falando besteira aqui aqui pelo menos estamos eu no particular usando o OneNote particularmente até porque é o que eu uso para as atas e tem me ajudado mas aqui pelo menos foi anteontem se não me engano a gente implementou aqui um quadro de Kanban porque a gente viu que estava chegando muita coisa e só e-mail não estava dando e algumas tartarugas estavam escapando então assim a gente combinou de colocar ali no backlog tudo aquilo que achou quem viu primeiro coloca depois a gente define bota no Tudu quem vai fazer daquela semana e limitamos ali para o Duin para três atividades só para cada um para cada líder nós somos os três então ficam três com cada um com três atividades no máximo para também a gente não ficar sobrecarregado e não conseguir entregar só informação nada diferenciado bacana eu vi que o Patané entrou aqui no aquário Patané alguma coisa para complementar ou algum outro tema para trazer para a gente na verdade assim tema de sobre o tema de ferramentas o que eu tenho só para trazer que até acho que pela natureza do nosso trabalho nunca se usou tanto gira quanto a gente está usando agora acho que como parte integrante do time de administração cara a gente está suando frio aqui para manter tudo funcionando bem deixar tudo arrumadinho porque o gira nunca foi tão demandado quanto está sendo agora e engraçado que é um papo que eu estava tendo com um colega que também trabalha com o Agile Coach aqui só que em outro lugar na Globo e ele lá fala também cara que eu consumo assim a utilização do gira está a milhão e legal que as pessoas estão explorando várias possibilidades e tanto no gira quanto no confluence também o pessoal está explorando mais plugin está explorando mais e o confluence é legal por isso porque ele te deixa colocar todos esses plugins que você quase tudo você consegue plugar ou no gira ou no confluence então se você quiser plugar um muro num confluence você consegue se você quiser plugar o gira dentro do confluence para poder gerar uma gestão de cartão para poder fazer relatório você consegue se você quiser criar dash você consegue então a galera está essa parte de ferramentas de produtividade acho que o negócio está muito em alto acho que nunca teve tão em alto com o advento do remoto cresceu porque acabou o borde físico então agora tudo subiu e também a questão da governança disso também está bem forte então quem se interessa pela essa giga de produtos da Atletian é uma boa mas não é nem sobre isso que eu estava pensando em falar eu gostei bastante do outro tema que eu não consegui chegar a tempo no mural para falar do outro tema do lance do remoto que o pessoal estava falando cara eu só trazer um ponto aqui eu trabalho com vários times o meu trabalho em si ele costuma ser ele acaba sendo remoto pela natureza dos times que eu atendo e eu tenho gente em Porto Alegre tem gente em São Paulo tem gente no Rio tem gente em Campinas tem gente de qualquer lugar os meus times estão totalmente fragmentados então pela natureza já não daria eu já entrei dentro de um contexto remoto eu troquei de emprego no contexto remoto mas eu vou te falar um negócio nada como presencial para você ter um nível de interação maior eu estou na Globo hoje estou aqui em São Paulo no JRM e é muito bom saber que a empresa aquela sensação de dar uma segurança psicológica quando você entra em um ambiente físico você fala existe mesmo eu não trabalho dentro de um cubo digital eu não convivo com hologramas isso é muito bom saber que você tem gente do outro lado que tem angústias que tem preocupações a gente sabe que o contexto digital o contexto remoto ele é muito agradável ele é agradável porque às vezes você está no conforto da sua casa claro tem todas essas questões das peculiaridades da vida de cada um mas o contexto físico quando você está dentro do ambiente físico parece que materializa ele vira uma chave também e eu costumo dizer que depois que eu saio do escritório físico eu sei que meu trabalho acabou quando eu estou no remoto meu trabalho nunca acaba nunca para entendeu então não tem quase aquele momento porque está em casa mesmo ficou até as seis fica até seis e meia fica até seis e meia fica até sete faz uma reuniãozinha que vai até as oito está tranquilo entendeu puxa mais essa daqui daí vai indo quando você vai ver você já foi você é meio que carregado cara saiu daqui pegou o elevador desceu entrou no seu carro foi embora acabou amigo se alguém te liga estou dirigindo estou no trânsito isso meio que já vi liga uma chave no seu cérebro vai te desligando aos poucos quando você chega em casa você já já ficou estressado com o trânsito já viu outra coisa na cabeça aí você vai cuidar da família vai cuidar dos filhos vai se preocupar com coisas que não estão ligadas então confesso pra mim que de vez em quando fazer essa chave é importante então eu estou procurando gerar um equilíbrio entre escritório né e o remoto em casa então às vezes não dá fica em casa trabalha essa questão da flexibilidade a gente sabe que isso não é uma realidade pra todo mundo e vai muito da realidade das pessoas de como elas se sentem confortáveis e psicologicamente atendidas mas às vezes é bom materializar foi só uma opinião pessoal mas só pra compartilhar com vocês bacana Patané pra quem não sabe o Patané é um dos especialistas que a gente tem aí em Gira então se alguém aí tiver começando com Gira tiver dúvida de Gira quiser aprofundar aproveita aí que o Patané pode dar uma dica de ouro aí pra vocês também tá pessoal então aproveitar todos esses especialistas que estão aí com a gente hoje né e aí Patané falando um pouquinho aí né Patané Felipe alguém mais aí que queira comentar um pouquinho falando muito de Gira uma discussão que a gente ouve às vezes Gira é só pra time pro dia a dia como é que os líderes ou até PMs e etc fazem essa interação ou de fato não é pra ter uma interação com eles como é que você vê isso o Gira não é pra todo mundo né o Gira é uma ferramenta pro time independente de quem seja esse time então não dá pra você fazer essa essa diferenciação ah o Gira é só pra um só pra outro é só pro cara que é desenvolvedor ou é só pro PO é só não cara o Gira é uma ferramenta geral é um issue tracker né ele tá aí pra te ajudar na tua na gestão do teu trabalho principalmente na organização do trabalho né eu tenho tem muita gente ainda que tem alguns issues com Gira desculpa o trocadilho mas tem algum sentimento assim com Gira falar não pô vai pra ferramenta de controle que não sei o que na verdade ela é uma ferramenta de controle sim pra você controlar o seu trabalho não os outros controlarem o seu trabalho né pra você conseguir se organizar melhor pra você conseguir fazer a sua gestão melhor né pra você conseguir ter algum tipo de previsibilidade geral algum tipo de possibilidade de relatório pra você evoluir o seu contexto né porque é importante você saber se você tá chegando lá né ele é como se fosse o velocímetro do teu carro né uma uma ferramenta que você vai usar né pra pra te dizer se você tá perto se você tá longe do teu objetivo né como se fosse o teu GPS pra te dar o caminho ali né e ele também é um compêndio né é um livro de histórias né porque às vezes você pô precisava lembrar de alguma coisa que eu tratei pô deixa eu ver se tem alguma issue que eu já tratei relativa a isso né você vai lá dar uma buscada você acha um cartão alguma coisa dependendo do tempo de uso que você tem da ferramenta isso é pra tudo poderia ser e-mail poderia só que a gestão de e-mail é um pouco mais complicada né o Gira não tem spam essa é a vantagem né no Gira você não vai trabalhar com spam se começar a chegar spam no Gira aí para de usar pelo amor de Deus mas e-mail não você sempre tem aquele monte de e-mail que chega então ele é um pouco mais fácil de você trabalhar de você se organizar né então assim o Gira eu tô falando do Gira mas tem milhares de outras ferramentas é que o Gira ele pega uma parcela de uns 60% de mercado aí tá e ele nesse contexto ele é muito difundido mas cara tem tantas outras ferramentas tem Monday tem Azure DevOps tem cara existem várias tem o próprio Trello para tua gestão pessoal então o Trello é o primo mais novo do Gira é o mais simples né para você trabalhar em um mais simples num contexto menos corporativo enfim cara tá tranquilo use o que você quiser mas use a Marina tinha uma pergunta Marina você conseguiu entrar aqui se não conseguiu pode abrir o microfone aí né se você não conseguiu entrar aqui no muro e trazer sua pergunta aí para o Patané Marina tá por aí ainda? bom eu vou trazer a pergunta da Marina aqui ela perguntou se você já usou Azur em algum time e coisas se você tem algum comparativo aí Patané do Azur e com o Gira ou alguém aqui né já tenha usado não precisa ser necessário não eu vou ser bem sincero Azur DevOps eu conheço apesar de conhecer eu nunca usei tá tem uns colegas que já utilizaram eu usei uma outra ferramenta que não tem nada a ver apesar do nome não tem nada a ver com o Project chamada Open Project que ela é uma ferramenta que é um issue tracker também que você faz lá a gestão dos teus cards já usei a Zana já usei o Monday já usei o Trello mas o Azur ainda não tive o prazer de usar mas eu vou fazer um teste a qualquer hora porque não né vamos conhecer não custar nada de repente ele tem alguma possibilidade aí que eu de repente não vou ter no Giro ou em qualquer outra ferramenta cada um tem uma característica eu acredito que ele deve ter uma integração muito boa com a giga da Microsoft toda aquela giga de produtos a gente consegue trabalhar bem aí bacana alguém mais tem algum ponto algum tema que gostaria de trazer a gente tem aí tá finalizando já aqui a dinâmica né tem dois minutinhos se alguém gostaria de trazer se não também né agradeço aí a participação de todos vocês e a gente pode ir pra nossa próxima etapa aqui vou passar a bola aí pra você então André pra falar um pouquinho aqui como é que foram os nossos highlights não deve ter sido um desafio tão fácil pra você não dado que os temas foram diversos né normalmente a gente escolhe um tema foi uma experiência como eu comentei antes aqui que a gente fez né normalmente a gente aprofunda sobre um e o que que você traz aí pra gente deixa eu aumentar aqui pro pessoal poder acompanhar vamos ver se eu consegui passar um pouquinho do que vocês falaram né esse último esse finalzinho eu não conheço as ferramentas eu posso ter escrito de uma forma correta mas aí vocês me corrijam aqui lá no último card então acho que o Felipe tava falando de reuniões ágeis né e falou sobre o maior desafio em relação ao time box né em realmente ter essa organização de tempo pra que as pessoas pudessem falar inclusive na priorização dos temas né justamente pela ansiedade de que a gente agora principalmente nesse momento quer tratar tudo ao mesmo tempo mas que é importante a gente mostrar esse propósito né que a reunião é estruturada dessa forma porque ela tem um propósito até pra engajar as pessoas e o desafio também de realizar essas reuniões no sistema híbrido né principalmente em operações pelo número de reuniões que são realizadas e até pela disponibilidade né desse time e falou mencionou também sobre uma certa banalização né assuntos que a gente poderia resolver com e-mail mas acaba que justamente por a gente não se encontrar não ter esse presencial a gente acaba achando que tudo vale uma reunião né todo tema vale uma reunião falou também na verdade acho que foi Larissa né do ganho do remoto para os times de desenvolvedores em relação a prazo flexibilidade de horários e produtividade eu acho que todos nós tivemos esse ganho né mas ela frisou bastante em relação a esse time específico e o que a gente já sabe né que o remoto realmente foi muito bom a gente conseguiu se adaptar mas o presencial faz falta para a interação entre as pessoas é importante né o ser humano precisa disso falamos também da forma de trabalhar a agilidade né que requer que o time se aprofie disso que foi o Vitor que mencionou que queira realizar e na verdade os métodos e as práticas eles têm o propósito de engajar esses times né mas a pessoa realmente as pessoas precisam realmente se engajar né no modelo e a importância de cada um contribuir com seu ponto de vista então de criar ambientes seguros para isso né para que todos estejam à vontade porque não adianta pedir para que as pessoas se sintam à vontade para falar pedir a opinião do grupo sem que se crie esse ambiente deixa eu ver mais o que deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo no modelo remoto a gente está entregando mais e aí foi um ponto da Carla bem interessante mas não necessariamente menos tempo esse é um ponto que requer atenção em relação ao aumento de trabalho nesse período principalmente em relação à nossa saúde né então é importante a gente ter também a consciência desse volume de horas extras para que não interfira na velocidade do time achei esse ponto interessante também né para que depois isso não seja não vire padrão né então algumas pessoas preferem fazer hora extra não se comunicam com o restante da equipe e acaba que essa velocidade gera uma expectativa né de que as próximas sprints devem ser assim e de que essa é a velocidade do time e aquilo que eu já falei que é importante equilibrar a vida pessoal e profissional naquele ponto da Carla né que é um ponto de atenção essa o número de horas trabalhadas no modelo remoto o aumento da ansiedade nesse modelo que cria também essa dificuldade na priorização das tarefas foi o que a gente já falou lá no ponto do Felipe né em reuniões ágeis falamos de algumas ferramentas que a gente tem usado aqui e enfim né de diversos times vieram aqui sugestões o Miro, o Slice, o Giro, o Trello e através das ferramentas online a gente teve um ganho então de se conectar as pessoas de comunicação até trazer um visual atrativo como esse aqui que a gente está vendo para a nossa reunião aqui para a nossa dinâmica e um ponto que eu achei muito legal também que eu acho que foi que o desculpa esqueci seu nome Patané Vitor Patané isso do Vitor Patané eu acho que foi ele que me ensinou achei super interessante foi essa questão do presencial encerrar quando a gente está no escritório e a gente realmente fecha o nosso computador e fala bom, o dia acabou ele realmente é uma linha que limita e encerra o nosso dia enquanto no modelo remoto a gente vai acabando a gente acaba se estendendo e prorrogando o nosso dia de trabalho enfim mais ferramentas eu peço até desculpa para a Isabel Maria Isabel eu acho que colocou aqui essa contribuição acabei apagando a mensagem dela depois fui reescrever mas ela citou algumas ferramentas para comunicação que a gente já usa algumas aqui internamente e também falamos sobre o Open Project foi aí que eu fiquei na dúvida se realmente esse é o nome da ferramenta para gestão de cards assim como Trello e que traz uma ideia menos corporativa como Trello eu acho que foi isso bacana bacana acho que cobriu aqui muito bom e fica aí para a gente ter os principais pontos aqui que foram discutidos brigadão Andréa foi ótimo se alguém tiver algum comentário em relação também a algum ponto aqui fica à vontade e aí a gente vai passar para a nossa retro eu vou deixar aqui dez minutinhos e aí eu peço realmente para vocês para nós é muito importante para a gente evoluir deixar o seu feedback aqui do que foi bom no festival de hoje o que podia ter sido melhor e até sugestões de temas que a gente possa abordar seja até no nosso festival interno aqui como também em outras ações que a gente cada vez mais vai buscar compartilhar aqui a nossa prática o nosso dia a dia enfim que a gente tem aqui dentro da Globo com a comunidade em geral como a gente está fazendo hoje aqui com Axis Agile tá bom então vou dar uns dez minutinhos aqui pode ser menos até uns cinco minutinhos para vocês escreverem até vou parar o compartilhamento aqui e a gente volta aqui para dar uma olhada tá bom deixa eu até interromper aqui um pouquinho e aí um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto